no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Manhã Bandeirantes, notícia prestação de serviço com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato. Agora no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar. Manhã Bandeirantes trazendo as informações da Grande São Paulo e do litoral. Dia chuvoso na cidade, o seu olhar de repórter deve estar atento a tudo que está acontecendo, porque aqui nós vamos prestar serviço. Aliás, antes de mais nada, deixa eu fazer uma explicação aqui para todos vocês. Nós prometemos ontem que transmitiríamos hoje o Manhã Bandeirantes direto do centro da cidade. Mais especificamente, nós iríamos fazer ali no pátio do colégio, que é quase um marco zero da cidade. É uma das poucas cidades do mundo que sabe onde a cidade foi fundada e foi fundada ali e dali nós transmitiríamos o Manhã Bandeirantes, Vitor Lupato e eu. No entanto, por uma questão de segurança, nós decidimos não fazê-lo. Afinal de contas, o centro da cidade está vai, volta, vai, volta, vai, volta a luz. E nesse momento ainda muitas regiões sem luz. Então, decidimos não fazer o programa lá, mas prometemos que em breve vamos recuperar esse tempo aí, vamos fazer um programa especial lá, aceitando o desafio do próprio secretário Fabrício Cobra. Falar em falta de luz, deixa eu desenvolver um raciocínio aqui com vocês. Nós temos hoje, hoje, agora, agora, pontos icônicos da cidade de São Paulo sem luz, como, por exemplo, o edifício Itália, o edifício Copan, a esquina da Ipiranga com a São João, toda a região da Praça da República. Quer dizer, pegou dessa vez aqui, ó, literalmente no coração do paulistano. Foram quatro vezes essa semana. Não é que só aconteceu uma vez e depois parou, que durou doze horas e parou. Não, foi e voltou, foi e voltou, acabou de novo ontem. Alguns elevadores lá do Copan, que tem mais de trinta andares, estão funcionando com geradores, mas mil e sessenta apartamentos do Copan estão sem luz. Região não só da República, como eu disse, uma região de Santa Cecília, Vila Buarque, Consolação, Higienópolis, Bela Vista, todo o triângulo histórico ali do lado do pátio do colégio, são alguns dos mais prejudicados pelo problema da distribuição. A Prefeitura de São Paulo disse nesta quinta-feira que vai representar novamente contra a Enel junto ao governo federal por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Não confunda, hein, Enel com a ANEEL, apesar das duas estarem no mesmo barco. Enel é a empresa que está pisando na bola aqui com o paulistano por diversas vezes. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a entidade que deveria fiscalizar a Enel. Pois bem, na terça-feira, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, corroborando a posição da Prefeitura de São Paulo, acompanhando, encaminhou um ofício à ANEEL, responsabilizando a empresa, a entidade, dizendo, olha, precisa fiscalizar os serviços prestados pela Enel. E mais, o Ministério determinou celere e rígida apuração dos fatos, bem como a responsabilização e punição rigorosa da concessionária. A ANEEL ouviu por um lado e ignorou pelo outro. Não fez nada, nada, nada aconteceu, nem se posicionar, nem nota oficial, a ANEEL soltou. Tem gente ainda achando que a Prefeitura de São Paulo que tem alguma responsabilidade. Não tem. A Prefeitura de São Paulo não tem o poder de fiscalização sobre a ANEEL. Aliás, sobre isso, deixa eu dar uma informação para vocês, que pouca gente sabe. O Tribunal Regional Federal já deu uma decisão de que as concessionárias prestem atenção nessa decisão do Tribunal Regional Federal. Deu uma decisão de que as concessionárias de concessão federal, que é o caso da ANEEL, não tem responsabilidade nenhuma em seguir as leis municipais. Não tem obrigação em seguir as leis municipais. Um exemplo é a lei que temos que obrigava a ANEEL a fazer o enterramento dos fios. É uma lei municipal, está em vigor, obriga a ANEEL a fazer o enterramento dos fios. Na decisão, o Tribunal Regional Federal deixa claro que só devem atender as normas federais de regulação a essas empresas e que elas não devem satisfação nenhuma. Veja só, a ANEEL atua na cidade de São Paulo, tem uma lei municipal e ela não é obrigada a cumprir. Ela é obrigada a cumprir exclusivamente e apenas o contrato de concessão. Essa decisão do caso do enterramento é de junho de 2015. Era uma decisão liminar e agora ela foi confirmada no mérito. Faz 40 dias, menos que isso. Ela foi confirmada no mérito, desobrigando as empresas a cumprir leis municipais. Eu vou até citar um trecho aqui dessa decisão. Abre aspas. O contrato de concessão estabelece direitos e deveres das concessionárias, sendo válido por 30 anos nos termos da cláusula. Em que pese as necessidades da cidade de São Paulo e as boas intenções dos governantes em reduzir riscos e prejuízos relativos ao uso de postes e cabos externos de transmissão de energia, é forçoso reconhecer que o município não possui a autonomia necessária para determinar nenhum tipo de dever à concessionária. Então tem uma decisão judicial que dá respaldo a Enel simplesmente ignorar as leis municipais, ignorar a prefeitura. A gente sabe também que tudo isso que está acontecendo provavelmente tenha sido responsabilidade não só da Enel, mas da Sabesp. Sabesp que provoca também muitos problemas na cidade de São Paulo. O empresário Carlos Dorneres, em primeira mão aqui no grupo Bandeirantes Comunicação, no Jornal da Band, depois na Rádio Bandeirantes, mostrava que ele viu, registrou, fotografou uma obra da Sabesp estourando um cano de fiação ali, um feixe de fiação da Enel. O problema é que depois disso acabou a luz várias vezes, quer dizer, eles consertaram, acabou de novo, consertaram errado. O superintendente de operações e manutenção da Sabesp, Michael Abreu, justifica que a tubulação foi quebrada porque não tinha identificação. E os operários não sabiam do que se tratava. Eles quebraram a parte superior desse tubo branco e a partir daí eles verificaram que se tratava de cabos de energia elétrica. Se houver necessidade, a Sabesp está à disposição para reabrir ao local. Veja só, olha a Sabesp também, a gente falou da Enel, olha a posição da Sabesp também. Os operários lá não sabiam que se tratava de cabo de fiação elétrica. Ora, não tem nenhum planejamento para quebrar a Rua de São Paulo, para furar a Rua de São Paulo. Ninguém sabe o que tem no subsolo de São Paulo. Simplesmente fura, quebra, ponto e não estão nem aí. Então, a Enel tem responsabilidade sim, mas a Sabesp também deve ser chamada responsabilidade. As duas devem satisfação. Em uma, inclusive, é um órgão estadual. Então, o governador Tarso de Freitas devia prestar esclarecimento sobre esse péssimo trabalho que está sendo feito pela Sabesp, que é reclamada aqui diariamente pelos nossos ouvintes por falta de luz, que arrebenta as ruas de São Paulo, esburaca tudo, que tapa com qualquer farofa aí e que fica tudo irregular, ficou uma droga o nosso asfalto, mesmo às vezes depois de ter sido recapiado. E agora também quebra cano de fiação. Mas repito, são as duas. É Enel e Sabesp. Sabesp por ter quebrado e a Enel por não ter consertado a tempo, por não ter estrutura nem contingência, nem estrutura de contingência para resolver o problema a tempo. A luz vai e volta e, principalmente, as duas, por não dar satisfação devidamente para a cidade de São Paulo. A Enel, governo do Estado, que são responsáveis por essas duas entidades, é preciso que vocês tomem providências urgentes. Valeu um pouco mais hoje, porque o assunto merece, um assunto que está mexendo com a vida da cidade. 10 horas e 10 minutos. Vitor Lupato, bom dia. Quais são os destaques de hoje do Manhã Bandeirantes, além dessa meleca que Sabesp e Enel estão fazendo no centro? Tudo bem, Sabino? Muito bom dia para você, para todos os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes, em AM 840, FM 90,9. Pelos aparelhos mais modernos, você também nos escuta pela faixa estendida em FM 86,3, além de nos assistir pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes oficial e também nos acompanhar pelo aplicativo Bandplay, que você baixa no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e consegue acompanhar a toda a programação da Rádio Bandeirantes. Hoje, sexta-feira, dia 22 de março de 2024, e a gente começa os destaques do Manhã Bandeirantes, já falando sobre um dos prédios mais icônicos da cidade de São Paulo, o Copan, que está sem fornecimento de energia elétrica. Maira de Jaimo. O edifício Copan, um dos mais icônicos da cidade de São Paulo, está sem luz há mais de 12 horas. O prédio tem mais de 5 mil moradores e vários estabelecimentos comerciais. Outras áreas importantes do centro histórico da capital paulista também estão no escuro. Apagão no centro da capital paulista, que atinge também outros edifícios e outros moradores. Maju Arruda Leite. O centro da cidade de São Paulo, debaixo de chuva e sem energia pelo quinto dia seguido. Ontem, mais uma vez, um apagão atingiu os bairros da região central. Segundo a Enel, 2% dos clientes da região da 25 de março e 60% dos clientes da Santa Cecília ainda estão sem luz nesta sexta-feira. A Enel diz que continuam os trabalhos para restaurar a rede elétrica subterrânea da região central de São Paulo. O sindicato dos comerciários convocou para hoje de manhã uma manifestação na rua 25 de março contra a Enel. Desde o último fim de semana, a região comercial e outras áreas do centro estão sofrendo com essa falta de luz. Em nota, o sindicato comunicou que os apagões estão prejudicando as vendas e podem até acarretar em demissões. O projeto de privatização da Sabesp avança na Câmara Municipal de São Paulo. O texto foi aprovado nesta quinta-feira em uma comissão criada para analisar especificamente a proposta da Prefeitura. Os vereadores defendem algumas garantias, como manutenção da tarifa social e a realização de novas audiências públicas. O texto ainda vai passar por outras comissões antes de ir ao plenário. Em âmbito estadual, a proposta de desestatização da Sabesp foi aprovada na Alesp em dezembro do ano passado. Opa, aqui tem bastidor, aqui tem informação exclusiva para você. É o seguinte, Milton Leite, que é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, tinha um grande espaço no governo do Estado. Quando eu digo grande espaço, politicamente, o grupo dele ocupava toda a área de transporte no governo João Doria. Quando o Tarcísio de Freitas assumiu, esse espaço foi reduzido e muito. Milton Leite ficou sem aquele espaço. Os dois romperam, não chegaram a romper, mas estremeceu a relação entre Tarcísio de Freitas e Milton Leite. Quando o governador vem com a proposta de privatização da Sabesp, Milton Leite fala, opa, aqui eu tenho a chance de dar o troco. E aí os dois tiveram que ser intermediados para conversarem. Conversaram, chegaram no acordo e a privatização da Sabesp não vai ter nenhum problema para seguir em relação ao contrato com a cidade de São Paulo, que significa 40% do faturamento da Sabesp. Poderia ser um empecilho para a privatização ou qualquer problema aqui com a cidade de São Paulo. Mas também, olha só, não se surpreendam se Milton Leite aparecer como vice na chapa de Ricardo Nunes. O nome dele voltou a ser forte como um candidato a vice. E basicamente os dois nomes hoje que disputariam essa posição são Aldo Rebelo, altamente qualificado e Milton Leite, com muito poder, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Está mantida para as 11 horas da manhã a abertura dos portões para o Lollapalooza. Na noite de ontem, um princípio de incêndio atingiu uma tenda de apoio do evento dentro do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Pela internet, moradores da região compartilharam vídeos onde é possível ver as chamas e uma fumaça densa. De acordo com a organização do festival, o fogo foi rapidamente controlado. Não houve feridos e nenhuma outra estrutura foi afetada. O evento segue até domingo e deve receber mais de 300 mil pessoas nos três dias. E mesmo com essa chuva aqui na capital paulista, as pessoas já estão chegando ao autódromo de Interlagos para o Lollapalooza. É lá que está o João Rossetti. Mais de 300 mil pessoas são esperadas no festival do Lollapalooza e hoje é só o primeiro dia dessa festa. Nós estamos aqui em loco para acompanhar tudo o que acontece neste grande evento da cidade de São Paulo. Vamos trazer as atualizações do festival e também, é claro, o serviço informando como é que está o trânsito na região, a segurança e a melhor forma de você chegar e curtir o festival do Lollapalooza é daqui a pouquinho no Manhã Bandeirantes. O governo paulista afirma que a operação Verão na Baixada Santista vai seguir em tempo indeterminado. As ações militares no local entraram na terceira fase após o assassinato do soldado da rota Wesley Cosme, que estava em um patrulhamento em Santos. Desde dezembro, a operação deixou 48 mortos, prendeu 960 criminosos e apreendeu quase uma tonelada de drogas. A circulação da linha 11 Coral é normalizada após mais de duas horas de atrasos, interrupções e superlotação para os passageiros. Pouco antes das sete da manhã, a circulação foi paralisada ao longo de um importante trecho entre as estações Tatuapé e Luz, após um pano molhado ser jogado na rede aérea de energia, o que causou um curto circuito e rompeu um cabo. Vocês percebem quantos dos problemas aí na rede ferroviária tem acontecido por intervenção humana, por talvez sabotagem? Não sei se é o caso aqui, mas tem acontecido muito, né? A cidade de São Paulo inicia a campanha de vacinação contra a gripe hoje. A dose estará disponível nos postos de saúde para os grupos de risco. Idosos, gestantes, crianças de seis meses a cinco anos de idade, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, indígenas, comunidades quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência permanente e doentes crônicos. A expectativa é vacinar 4 milhões e meio de moradores da capital paulista este ano. 10 e 17, falso cuidador preso na zona sul de São Paulo. Guilherme Oliveira, bom dia. Oi, Lupato, bom dia a você. Aqui nos acompanha. Ao menos seis vítimas desse falso cuidador já foram identificadas. Esse homem dopava os idosos e acabava roubando os pertences desses idosos dentro de casa. A mulher desse falso cuidador também foi presa. Os dois vão responder por roubo qualificado. Na casa desse casal foram encontrados relógios, celulares e 40 mil reais, no pato. Olha só a gravidade desse crime. A pessoa completamente entregue, a pessoa idosa que precisa de cuidados e esse marginal vai lá e furta, rouba junto com a comparsa dele, que é a mulher dele. Esse precisa apodrecer na cadeia. Uma frente fria vinda do sul do país deixa a região sudeste em alerta para chuva extrema hoje. Os principais avisos valem para o litoral norte e a região metropolitana de São Paulo, sul e zona da mata de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta de grande perigo para todo o estado do Rio de Janeiro. Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres avisa para a possibilidade muito alta de alagamentos e deslizamentos de terra nesses locais. O alerta do Semadem vale especialmente para o estado fluminense, que pode registrar volumes acima de 200 milímetros. A estimativa prevista supera o acumulado das chuvas de janeiro de 2011, quando 900 pessoas foram mortas na região serrana do Rio. As autoridades advertem à população a evitar deslocamentos desnecessários e ficarem atentos aos avisos da defesa civil. Na capital fluminense, a prefeitura monta uma força-tarefa para combater os efeitos dos temporais. Milena Viana. A Prefeitura do Rio vai atuar com cerca de 9 mil agentes durante a operação de enfrentamento à previsão de acumulado de chuva prevista para atingir o Rio de Janeiro até domingo. O esquema operacional foi divulgado durante o coletivo nesta quinta-feira. Ao todo, 10 órgãos do município vão atuar. O monitoramento vai ocorrer 24 horas por dia, através das 3.500 câmeras do Centro de Operações da Prefeitura e pela utilização de imagens de dois radares, incluindo o novo radar meteorológico com sistema de detecção de raios em curto período de tempo. E o governo do estado no Rio de Janeiro decretou ponto facultativo para que as pessoas possam se abrigar, ficar em casa e não correr risco na rua. O prefeito do Rio de Janeiro, inclusive, Eduardo Paes, deu uma declaração dizendo fique em casa nesta sexta-feira, pedindo para que a população não saia de forma alguma. Essa frente fria é sabendo que já passou pelo sul do país e deixou estragos. Vamos a Porto Alegre com Gilberto Echaure. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada de quinta-feira deixou cinco pessoas feridas, provocou danos em mais de 120 municípios e ainda deixa cerca de 430 mil pontos sem energia elétrica. Do total de pontos sem luz, a maior parte concentra-se na capital, região metropolitana, sul e litoral, na área de concessão da Sé Equatorial, com cerca de 325 mil locais. Conforme a Defesa Civil Estadual, há cerca de 25 pessoas desalojadas e desabrigadas devido ao destelhamento de residências nos municípios de Pelotas e Arroio Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas de vento chegaram a 140 quilômetros por hora no noroeste do estado. No interior, ainda há registro de alguns trechos de rodovia parcialmente bloqueados devido à queda de árvores e galhos. 10h21, o tenente coronel Mauro Cid deve prestar um novo depoimento hoje para esclarecer o vazamento de áudios que questionam a credibilidade da delação premiada dele. A decisão é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro seja ouvido pelo juiz instrutor do caso. Nas gravações obtidas pela reportagem da Band em Brasília, o militar diz estar sendo coagido pela PF para falar apenas o que interessa à investigação. Cid acusa os delegados de pressionarem para confirmar uma narrativa que, segundo ele, já está pronta há tempos. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Oh, mas a sua colaboração. Oh, a sua colaboração está muito boa. Ele até falou, ele falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou, só essa brincadeira, eles estão 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta dele, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Delação premiada é um instituto razoavelmente novo no direito brasileiro que permite que a pessoa, corroborando, colaborando com as autoridades na investigação, de tal forma que ela chegue a provas, ou que essa pessoa que faça a delação premiada apresente provas dando versão dos fatos e que aí se consiga chegar nos culpados. No entanto, é um instituto que está falhando. Quantas e quantas delações premiadas nós já tivemos canceladas pela justiça? As acusações que Mauro Cid faz são da maior gravidade, precisam ser apuradas. Ele vai ser ouvido novamente pelo juiz que preside as investigações. Esse juiz, apesar de, nessas gravações, Mauro Cid acusar, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, esse juiz é do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vamos torcer para que essas investigações efetivamente aconteçam de uma forma correta. Robinho já está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. César Cavalcante. O ex-jogador Robinho começa a passar pelo período de adaptação no presídio de Tremembé, no interior paulista. Ele chegou por volta da uma hora da manhã, depois de ser preso ontem à noite, na cobertura dele em Santos, pela Polícia Federal. A defesa diz que vai entrar com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal. Robinho é um sujeito que não merece nenhum comentário nosso. Uma decisão do Supremo sobre o cálculo usado para determinar os benefícios da aposentadoria pode inviabilizar a chamada revisão da vida toda do INSS. Ontem, por 7 votos a 4, os ministros definiram que a regra de transição do fator previdenciário é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados, de acordo com o cálculo mais vantajoso. Com isso, quem era assegurado do INSS antes de 1999 fica na regra de transição. O mecanismo prevê que o benefício deve considerar 80% dos maiores salários de toda a vida do trabalhador, excluídos os vencimentos anteriores a julho de 1994. 10h24, destaque de Salvador com Diego Barreto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirma que o governo federal negocia a desoneração da folha de pagamento das prefeituras com entidades representantes dos municípios. A medida aponta uma redução de receitas das prefeituras de R$ 11 bilhões para R$ 4 bilhões em 2027. Rui justifica que há um déficit na Previdência. A ideia, segundo o ministro, é priorizar cidades com menos recursos. Nova pesquisa Datafolha aponta que, na avaliação geral do governo, 35% dos entrevistados apontam a gestão de Lula como ótima ou boa. 33% avaliam como ruim ou péssima, 30% classificam como regular e 2% das pessoas não souberam responder. Considerando a margem de erro de 2% para mais ou para menos, os percentuais de bom ou ótimo e ruim ou péssimo aparecem tecnicamente empatados. Para alavancar a popularidade do governo, o presidente Lula iniciou uma série de conversas com representantes do agronegócio. O petista está em busca da queda dos preços dos alimentos da cesta básica. O primeiro encontro foi com o setor de fruticultura. Cerca de 60 produtores compareceram à Granja do Torto. Pedido de cessar fogo imediato em Gaza será votado hoje. Bibiana Borba. O Conselho de Segurança da ONU vai votar hoje o pedido dos Estados Unidos por uma resolução em defesa de um cessar fogo imediato na faixa de Gaza. O documento deve cobrar o Hamas pela libertação de 40 reféns e pressionar Israel a liberar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. No começo do conflito, há mais de cinco meses, os americanos vetaram o pedido do Conselho de Segurança por um cessar fogo. A resolução encaminhada agora pede ao menos seis semanas de trégua nos ataques. O governo de Benjamin Netanyahu ainda prepara uma ofensiva no sul da região, para onde mais de um milhão de palestinos se deslocaram. 10h26. Tem que ter uma notícia boa também para os fãs de Madonna, Sabino, nessa sexta-feira. Agora sim, confirmado. Madonna vai fazer um show no Rio de Janeiro. Vamos para a capital fluminense, então, as informações do Vinícius Calixto. O mistério acabou. A cantora Madonna afirma que vem ao Brasil em 2024. A informação foi confirmada pelo Banco Itaú nesta quinta-feira, que publicou um vídeo na internet da rainha do pop dizendo que em breve vem ao país. Na quarta-feira, um avião sobrevoou as praias da zona sul do Rio, levando uma faixa escrita Brasil, I'm Coming Soon, justamente o que Madonna fala no vídeo. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, chegou a brincar com alguns fãs da cantora pelas redes sociais, que diziam que ele não ia cumprir a promessa de trazê-la para a cidade maravilhosa. 10h27, Sabino, você vai para o Rio de Janeiro acompanhar a Madonna ou não? Olha, se pudesse iria sim. Está aí um tipo de show que me agrada. E olha que legal, né? Pode ser no Brasil o maior show em público da história da carreira da Madonna. Um milhão e meio de pessoas na praia de Copacabana. Essa marcou a época. Marcou a época. Deixa eu tocar mais um pouco, Lupa. 10h28, Manhã Bandeirantes tem mais hoje. Nós vamos conversar com a Luísa Cardoso, lá da Climatempo, porque realmente estamos preocupados com essa previsão que está se fazendo aí. Está assustando um pouco. Vamos ver se é para isso mesmo, se é isso tudo. Vamos entender como é que a gente presta serviço para vocês sobre essa previsão do tempo. Nós vamos conversar também com o Thiago Leme, repórter da Banda Esportes, lá sobre a seleção brasileira. Está lá em Londres, treinando, seleção nova, joga amanhã. Está mais animado ou mais com medo? Estou animado. Dorival? Não, estou animado. Acho que pode dar. Não sei. Aquilo que eu sempre falo aqui. Não entendo nada de futebol. Sou torcedor e corneteiro, né? Mas estou animado, viu? Todo torcedor é corneteiro, né? É. Todos somos. Aliás, já que... Posso cornetar? Vai. O que que é isso, diretoria de São Paulo? Vendeu Galopo, um dos melhores jogadores do time. Vocês estão malucos. Só pode ter alguma coisa estranha aí. Só. É, já diria o Lissis Costa. Aliás, por falar em esporte... Mas o que que é isso? Boa, boa. Repete aí, por favor. Mas o que que é isso? Por falar em nosso time de esportes aqui da Rádio Bandeirantes, hoje no Talentos Band, nós vamos conversar com o João Paulo Capelanes, apresentador aqui da Rádio Bandeirantes, repórter do Band TV, o Capelanes é uma figura, né? Você já ouve aquele programa que eles fazem à noite? Sim. O Capelane, o Capriotti e o Pretzel, o Alexandre Pretzel. Porto em debate. Eu adoro aquilo. Eu fico no carro, na garagem, esperando terminar. É muito bom, né? É muito bom. 10 horas e 29 minutos, Lupato. Já virou pra 30. 10 e meia. 11-999-048756 Você ouvinte, manda sua mensagem, participa do Manhã Bandeirantes, hoje com certeza com muitos assuntos, porque a situação na cidade de São Paulo é caótica, principalmente na região central e pior, vem chuva por aí ao longo do fim de semana. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia. Aqui é o Francisco de Santos. Nós estamos, vivemos aqui no bairro do Imbaré, em Santos. Ontem, após o Forte Vendaval que esteve aqui, o nosso bairro está, parte do nosso bairro está 14 horas sem energia. 14 horas sem energia. Entendeu? A gente tem compromissos profissionais, tem um monte de coisa online, tem algum trabalho em home office e não estamos executando. Olha, nosso ouvinte reclamando então de falta de luz, energia elétrica, também na Baixada Santista, em Baré, em Santos, segundo ele. E um outro ouvinte, olha aquela imagem ali, Sabino, porque na plataforma de pesca de Mongaguá, esse primeiro ouvinte de Santos reclamou da ventania de ontem, não só o temporal. Lembrando que durante o Manhã Bandeirantes, ontem as temperaturas chegavam a 44 graus na Baixada Santista e os nossos ouvintes mandaram aqui imagens comprovando com os termômetros das ruas marcando mais de 40 graus. Depois, um temporal com fortes rajadas de vento, inclusive em Santos, chegou a 100 quilômetros por hora, Sabino. Mas uma rajada de vento muito forte. E a plataforma de pesca em Mongaguá ficou completamente destruída. A estrutura desabou, hoje completamente vazia. O ouvinte Alexandre Leite mandou aqui essa imagem pra gente. Então, fim de semana não é bom ir pra praia. Nem Baixada Santista, Litoral Sul e nem Litoral Norte. Bom dia, Lupato, Sabino, todos da equipe da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Marco de São Vicente. Em relação a ele, o governo tem que cobrar sim, mas ele também tem que fazer um investimento na parte de infraestrutura, já que eles também investem muito nas empresas de ônibus e nas estradas. Então, também tem que fazer na parte da elétrica pra população. Essa é a minha opinião. Bom dia. Meu nome é Ivo. Esse investimento pela concessão e pelo contrato tem que ser feito pela empresa, não pelo governo. Eu entendo o senhor cobrar e acho que o governo tem as suas responsabilidades também, mas o investimento tem que ser feito pela empresa de acordo com o contrato. E aí, Ivo? Eu sou morador de Boiçucanga, em São Sebastião. Não é só São Paulo. A nossa EDP também tá nos deixando aqui mais de 12 horas sem energia. A Sabesp é sim. O município vai lá e faz, coloca um asfalto nas ruas. Depois a Sabesp vai lá e corta o asfalto pra poder fazer a instalação. Depois, quando a Sabesp vai consertar, fica o remendo que eles fazem lá no asfalto lá, é mais alto do que o asfalto da rua. E fica aquela lombada. Não fica aquela coisa bem feita. É exatamente. E aí, em qualquer lugar que você passar. Aqui é Ronaldo de pré-grande. Quem nunca sabia. Bom dia pra vocês. Ô, Ronaldo, bom dia. Exatamente isso, Ronaldo. Ou fica mais alto, ou fica mais baixo, ou fica ondulado. Mas fica um lixo que a Sabesp faz no asfalto de São Paulo. 10h34. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Verão é sinal de praia lotada. E pra manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira alguns cuidados. Reforce o uso do protetor solar a cada duas horas. No mar, as crianças precisam sempre estar acompanhadas por um adulto. E coloque nas crianças uma pulseira de identificação, com o nome dela e o seu contato. Saiba mais em santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Prefeitura de Santos. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fialzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbis, conheço o camarote dos ídolos. O Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Firezone. Em Recife, Náutico, Timbuzone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio. E o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 35 minutos. Manhã Bandeirantes de volta e nós já vamos começar a rodar a nossa equipe de reportagem que está espalhada pela cidade de São Paulo. Começando por um dos edifícios mais icônicos da arquitetura do país e também da cidade de São Paulo. O Copan, que está sem energia elétrica. Além de todo mundo, dos moradores que vivem ali, também muitos comércios na parte terra do Copan. Todo mundo sofrendo com esse apagão no centro da cidade. Mayra de Jaimo, bom dia, tudo bem? Oi, Lopato. Bom dia para você, para o Sabino e para todos os ouvintes. Pois é, olha, já são mais de 20 horas sem energia aqui no edifício Copan. Eu falo ao vivo daqui agora, eu estou no térreo do edifício, prédio que tem mais de 5 mil moradores, além de cerca de 60 estabelecimentos comerciais. Nesse momento, tem pouca gente por aqui, segundo os lojistas o movimento está bem fraco, está chovendo também, mas está completamente sem energia. Até tem um gerador no prédio e ele consegue alimentar os elevadores, o que já é de grande ajuda, porque são 32 andares. Mas as lojas em si e os apartamentos continuam sem energia. Conversei com alguns lojistas e muitos abriram as lojas, mesmo sem luz, disseram que vão tentar vender alguma coisa, passar no Pix. Alguns ainda tem um pouquinho de bateria nas maquininhas, outros levaram as maquininhas para carregar em outros lugares, para conseguir vender hoje também com o cartão de crédito. Já os moradores reclamam da comida estragando na geladeira principalmente e da dificuldade com idosos. A Maria Aparecida é cuidadora, ela trabalha aqui no prédio, no apartamento de uma senhora que usa oxigênio, então ela conta que está bem complicada a situação. Muito difícil, e a gente tem uma senhora que é acamada, né, então ficou mais difícil, tem que carregar os oxigênios, ficou muito ruim mesmo. Então isso aí não pode estar acontecendo, porque tem gente acamada, e tem que carregar os oxigênios, sobe uma bateria, depois desce com a outra, e assim está muito difícil, muito difícil. Descer aqui um cachorro é muito ruim. Vira e mexe, passam grupos de moradores aqui na frente, conversando entre si, perguntando se alguém tem alguma previsão, mas até agora nada. Eu conversei com o Patrickson Malta, que é advogado, e ele estava com uma sacola cheia de carne, de alimentos da geladeira, e me contou que estava levando para a casa de um amigo para não estragar, diz que tem um trechinho também. Infelizmente, ficamos sem energia desde ontem, eu não consegui nem cozinhar, estou levando carne para o vizinho que mora a uma quadra para não estragar, porque eu estou sem geladeira, e assim, tem quase umas 20 horas já que a energia acabou, até agora não fizeram nada. Eu ia trabalhar home office, vou andar 10 quilômetros de metrô e trem para chegar ao meu trabalho, para conseguir trabalhar, porque em casa também não tem como. E eu mencionei algumas lojas que abriram, são as lojas de roupas, de sapatos, mas tem estabelecimentos aqui que não tem como funcionar. Tem, por exemplo, uma sorveteria que está de portas fechadas, tem também uma lavanderia, e eu conversei com o gerente, eles até abriram, mas não tem como lavar roupas sem energia. Tem clientes que vão viajar e não tem, deixar a roupa e vai ter que devolver suja, porque não tem como fazer nada, né? Sem energia não faz nada. Esse é o Bertoldo Alves, o gerente dessa lavanderia, e há alguns restaurantes, por exemplo, o bem famoso aqui, o bar do Rua da Alça aqui, alugou gerador em conjunto aqui com uma loja de calçados, e a luz acabou de acender lá dentro, então o gerador começou a funcionar. Foi o jeito aqui que eles encontraram para conseguir manter os clientes. E não é só o Copan, vários estabelecimentos e prédios residenciais aqui do Centro Histórico de São Paulo estão sem luz. O edifício Itália é um deles, eu consigo visualizar olhando para cima o edifício Itália daqui, inclusive edifício que não tem gerador. Então eles ainda têm essa dificuldade em relação aos andares superiores de, imagina, descer 30 andares de escada. E a falha também afetou a região mais famosa, a esquina mais famosa de São Paulo, que é a das avenidas Ipiranga e São João. Ontem, uma imagem marcante que circulou foi justamente essa área totalmente sem energia, e até agora então, nada foi restabelecido. Por aqui, os moradores disseram que não receberam nenhuma previsão do Pato Sabino. É, Mayra, você falava sobre os comércios, são muitos mesmo no térreo do edifício Itália, inclusive o bar da Dona Onça, que você comentou, que é comandado pela Janaína Torres Rueda, que foi ontem eleita a melhor chefe mulher do mundo pelo 50 Best, que é um ranking dos chefes do planeta, ela foi eleita a melhor chefe do mundo, ou seja, isso traz ainda mais visibilidade para um restaurante que já é estabelecido e consolidado aqui na cidade de São Paulo. E aí hoje, que era para ela abrir as portas, receber o público, sexta-feira, quase fim de semana, essa nova visibilidade, não tem energia elétrica. Contratou um gerador, pelo que a Mayra trouxe, um custo altíssimo para os comércios que estão conseguindo fazer isso, né, porque a demanda também por geradores de energia é altíssima desde o começo da semana. Mayra, obrigado, viu, pela sua participação. Qualquer novidade, você volta aqui amanhã, Bandeirantes. Pode deixar, valeu, gente, até mais. A gente conversava com a Janaína Rueda sobre a cidade de São Paulo e o centro no aniversário, lembra, Sabino, aquela semana especial que nós fizemos? Sim, sim, sim. E ela trouxe esse relato de que ela cresceu no centro, que ela ama o centro, é por isso que ela faz questão de ter todos os restaurantes dela no centro da cidade de São Paulo, e agora mais um problema que está enfrentando com a falta de energia elétrica. Quem acompanha esse assunto desde segunda-feira é a Maju Arruda Leite. Maju, começou ontem essa história de apagão no centro histórico, uma outra região do centro da capital paulista, né? Bom dia. Ô, Lopato, Sabino, bom dia a vocês e a todos. É o quinto dia de instabilidade no Comitamento de Energia no centro de São Paulo. Ontem, bairros da região voltaram a registrar mais um apagão ao longo do dia. Em alguns locais, até hoje, essa energia não voltou, como é o caso do edifício Copan, do edifício Itália, como a Mayra de Aymo estava relatando há pouco. A região dá 25 de março, ficou sem luz ontem, no início da tarde. E toda aquela confusão, mais uma vez. Funcionários dispensados, lojas fechadas, algum tentando funcionar ali com a meia porta aberta. A previsão de volta da energia só era às 9 horas da noite. O que a Enel diz agora, a última nota atualizada da companhia, da distribuidora de energia elétrica, que na região da 25 de março, que é o maior polo, o maior centro de comércio popular aqui do país, 2% dos clientes ali na região ainda estão sem energia. A Enel também diz que 40% dos clientes da região da Santa Cecília, um dos bairros afetados desde a última segunda-feira, já tiveram essa energia reestabelecida, ou seja, ainda tem 60%, muita gente sem luz. Agora, os outros bairros, Higienópolis, Consolação, Campos Elídeos, Vila Buarque, Cerqueira César, são bairros que não estão totalmente sem energia, mas que estão sofrendo a oscilação do serviço. Então, em algumas regiões, em alguns apartamentos, metade da casa ali tem energia, a outra metade não tem, em outros lugares a energia funcionando daquela meia fase, ou seja, os estabelecimentos não conseguem operar da forma 100% normal. Então, ainda está uma situação muito instável no centro de São Paulo. Só para explicar para o nosso ouvinte qual é o motivo de tudo isso, a gente lembra que lá na segunda-feira, o Sabino explicou bem no início aqui do programa, de que houve uma obra da Sabesp, a Enel culpando a Sabesp por essa escavação que teria afetado a rede subterrânea do centro de São Paulo. A Sabesp nega, diz que fez uma investigação preliminar de que essa escavação não houve ali nenhum problema, não foi o motivo inicial de todo esse apagão. Fato é que a Enel diz o seguinte, ainda estamos trabalhando para recuperar toda a distribuição subterrânea que foi afetada no centro de São Paulo e não há um prazo para isso, ou seja, essa instabilidade deve continuar nos próximos dias e a gente lamenta porque agora também tem previsão de chuva chegando aqui na cidade de São Paulo. Volto com vocês. Obrigado, Maju. E olha só, a Enel quando solta uma nota, das duas uma, ou ela solta uma nota sem dizer nada ou solta uma nota sem dizer nada. Porque uma nota dizendo, olha, 60% ainda estão sem luz, ué, isso a gente sabe, mas qual é a proposta de solução? Quando vai solucionar? Qual é o problema? Essa é a nota que a Enel tem que soltar. E também não adianta soltar uma nota sobre a rebimboca da parafuseta, que a gente não entenda. Uma semana. Não, eu juro, eu falei isso ontem, é minha área de atuação, então eu falo com tranquilidade. A comunicação da Enel é de quinta categoria. Eles não sabem se comunicar, eles não dão satisfação para ninguém. Quando dão satisfação, dão de forma errada. Eu não entendo. Aliás, para falar em satisfação, a gente está procurando a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, desde o início desta semana. Voltamos a procurar hoje. O Guilherme Oliveira ligou para lá. Sabe qual é a resposta da ANEL? Não tem porta-voz. Então tá. Então, São Paulo, só a maior cidade da América do Sul se vire aí, porque a agência que é responsável pela fiscalização dos contratos de concessão, e portanto do contrato da Enel, não tem porta-voz. Eles devem estar fazendo alguma coisa mais importante que isso. Sexta-feira, Brasília, deve estar fazendo alguma coisa mais importante que isso. É um descaso. É revoltante. Eu tenho certeza que o ouvinte compartilha essa revolta que eu sinto. Porque, assim, as autoridades não respondem. As autoridades responsáveis por essa situação, que são irresponsáveis. A prefeitura está se mexendo. Eu não vou entrar nem no mérito político aqui. É eleição esse ano. A gente tem que botar o pé atrás com isso também. Mas o fato é o seguinte. A prefeitura está se mexendo para fazer o que pode. Mas ela não tem autonomia. Ela não pode chegar lá na Enel e falar assim, olha, você está multada ou você perdeu a concessão. Não pode. É a Anel que não responde, porque não tem porta-voz. Pelos últimos apagões, a Anel até multou a Enel. Agora tem que ver se vai pagar, né? Pois é. Porque são multas astronômicas. O ministro das Minas Energia deu uma bronca pública numa nota que na Enel é para inglês ver. Agora, ministro, o senhor que tem autoridade sobre a Enel também, já que a Enel não está cumprindo, que o senhor agora reitere o seu pedido e tome uma atitude em relação à Enel. Troca todo mundo lá. Mas não, sabe por quê? Porque a Enel, assim como todas as agências reguladoras, são cabidões políticos. Os conselheiros dessas agências reguladoras são todos indicados por parlamentares para fortalecer a base de apoio, seja qual for o presidente. Não é só com o Lula, não. Sempre foi assim. As agências reguladoras viraram cabidões de empregos políticos. E aí não funciona, né? É isso aí, Sabino. É difícil a gente conseguir entender o que está acontecendo, sendo que nem a Enel consegue, né? Inclusive, desde ontem de manhã, nós estávamos tentando uma entrevista para hoje com a Enel. E hoje nós tivemos a resposta pela manhã de que também não há ninguém disponível para um esclarecimento do que acontece aqui no centro de São Paulo. E tem uma outra questão sobre essas notas divulgadas pela empresa responsável pela distribuição de energia aqui em São Paulo. Por quê? Porque eles dizem, ah, 60% dos clientes já estão com a operação normalizada. O que significa isso? 60% de 10 é uma coisa. 60% de 10 mil é outra. De 100 mil é pior ainda. Eles dizem que eles não podem anunciar o número exato, Sabino, porque é muito flexível. A gente não sabe quantas pessoas ficam sem luz. Flexível está a minha paciência com a Enel. Pois é. A nossa, a da população de São Paulo. A Mayra de Jaimo trouxe agora há pouco o relato de um rapaz que mora ali no Copan e disse que ia fazer home office, como está sem energia elétrica, vai ter que ir até o trabalho. 10 quilômetros usando o transporte público. E algumas pessoas que procuraram o transporte público no começo dessa sexta-feira enfrentaram problemas. Por falhas também. E talvez na energia elétrica. Luiz Felipe Nunes acompanha. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência. Foram falhas na linha 11 Coral, que começaram perto das quase 7 horas da manhã. Ficaram duas horas com interrupções, com diversos problemas. Os passageiros não conseguiram pegar os seus trens da linha 11 Coral. E segundo a CPTM, que cuida dos trilhos aqui no estado de São Paulo, o problema foi causado por um ato de vandalismo. Isso porque os técnicos da empresa encontraram um pano molhado, jogado na rede aérea de energia, o que causou um curto-circuito e também rompeu um cabo, o que fez com que paralisasse as operações da linha 11 Coral. Para quem está no nosso YouTube vai conseguir ver, e para quem está no rádio a gente descreve, primeiro esse pano jogado, que é uma situação bem esquisita, por isso que eles apontam que foi uma situação de vandalismo. Estranho, estranho mesmo. Porque um pano molhado, a gente vê fumaça saindo dessa rede de cabo aérea. E também, para quem está no nosso YouTube vai conseguir ver, os passageiros andando pelos trilhos do trem, porque abriram as portas, o trem já estava paralisado por muito tempo, quando começou essa interrupção, e foram andando pelos trilhos. A gente tem até áudios gravados por ouvintes da Rádio Bandeirantes, que a gente escuta agora. O problema, inclusive, atingiu outras linhas. Isso porque os passageiros foram direcionados para a linha 3 vermelha, o que fez com que essa linha também tivesse uma super lotação nas plataformas do metrô. A linha 11 Coral teve a sua normalização, agora os trens estão conseguindo circular desde as 8h30 da manhã, mas, é claro, não da maneira ideal. Ainda tem muita gente tentando pegar o trem, os trens com uma demora maior do que era o esperado, e a CPTM acusa, de fato, essa suposta forma de vandalismo, e afirma que está intensificando, desde os últimos anos, a segurança para coibir esse tipo de crime, como instalação de uma central de monitoramento de segurança patrimonial, a aquisição de 160 body cams, aquelas câmeras corporais, e também uma parceria com a Polícia Militar firmada em 2019 para ter uma maior segurança nas plataformas dos trens, mas a situação é essa, Lupato Sabino. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado. 10h51. A Ana Paula vem na sequência? É, Ana Paula já agora. Ana Paula Rodrigues, eu vou até aproveitar a sua presença aqui para dizer o seguinte, essa história do pano está muito esquisita, você que acompanha de perto toda a questão da mobilidade de São Paulo, essa história do pano está muito esquisita, é um pano de chão vermelho, nunca vi. Como diria Joel da Tênia, ele teria coragem para falar isso, eu não tenho, mas como diria Joel da Tênia, está parecendo mais uma cueca aquilo ali pela imagem. Parece uma cueca, uma camiseta pequena, sei lá, está estranho. Sei lá também. E o cabo caiu por causa de um pano de chão? É porque estava molhado, então entrou em curto. Ah, tá. Ele abraçou o cabo e acabou gerando um curto-circuito e isso paralisou ali o sistema, né? Mas assim, a gente tem que lembrar também que essa região aí no centro é uma região que tem, por exemplo, muito morador de rua, muita gente que descarta lixo de maneira incorreta, né? Vai saber o que aconteceu. Melhor, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas você está aqui, Ana Paula Rodrigues, para tratar de um outro assunto, uma comissão especial que foi criada na Câmara dos Vereadores de São Paulo para analisar especificamente a proposta de desestatização da Sabesp, aprovou o relatório inicial, ou seja, é um avanço do projeto dentro da Câmara dos Vereadores. Isso significa que já vai chegar ao plenário? Ainda não. Ainda não, até porque são coisas diferentes, eu vou explicar aqui, né? Então, em outubro do ano passado, foi criada uma comissão para discutir a privatização da Sabesp. O que esses vereadores participantes da comissão fizeram? Eles reuniram dados para serem usados pelos demais vereadores na discussão sobre a privatização. Então, vai ser bom para a população? Não vai ser bom? Foram dois relatórios apresentados na tarde de ontem e o parecer técnico é positivo, né? Foi apontado ali um ganho que a cidade de São Paulo teria com a privatização da Sabesp. Lembrando que a Sabesp é do Estado, mas todas as prefeituras que têm contrato com a Sabesp precisam também aprovar que essa privatização vá adiante. Então, o que esses vereadores colocaram nesses relatórios que foram votados ontem? A possibilidade, por exemplo, da integração de 395 mil domicílios à rede de esgoto até 2029. A ampliação do acesso à água tratada. São promessas que o governo do Estado vem trazendo também para que essa privatização aconteça. A Enel foi citada nesse relatório, né? Porque desde o começo da semana, a cidade de São Paulo, em especial o centro, está vivendo um caos por causa disso. Mas o que eles dizem é que o saneamento é mais resiliente do que a questão da energia, a rede de distribuição é subterrânea e tem possibilidade de armazenamento em caixas de água. A gente tem, inclusive, aí a fala do Sidney Cruz, ele é do Solidariedade, ele é o presidente dessa comissão, dizendo que, apesar de o parecer ser positivo, não é um sinal verde da Câmara para que a privatização vá adiante. A gente vai ouvir. Eu li várias matérias veiculadas que a Comissão Especial de Estudos está dando um sinal verde para a privatização. Eu acho que está tendo um equívoco. O que nós estamos falando é que esta comissão trouxe elementos possíveis, importantes, que serão utilizados na tramitação do PL que acabou de chegar. Esse é o PL que vai valer mesmo. O projeto de lei que foi entregue terça-feira pela Prefeitura, lá na Câmara, com a previsão de privatização da Sabesp. Esse projeto de lei ainda vai começar a tramitar, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, por mais outras comissões ainda antes de ir a plenário. Mas tem um destaque aqui nesse PL que eu queria fazer, Sabino, que é bastante interessante, que fala, aliás, que pede a revogação da lei que determina que o serviço só poderia ser prestado pela empresa. Ou seja, se a Prefeitura verificar que a empresa que assumiu a Sabesp está prestando um serviço ruim e tem uma outra alternativa melhor para a cidade, o contrato pode ser suspenso pela Prefeitura a qualquer momento. Ou seja, nesse caso aí, é um contrato de concessão do Governo do Estado, não do Governo Federal, como é aí, né? Governo do Estado, isso. E que a Prefeitura está, via Câmara Municipal, está colocando determinadas hipóteses que, em situações parecidas com essa da Enel, a Prefeitura pode tomar alguma atitude. Isso, exatamente. Dá aí uma ferramenta para a Prefeitura não ficar refém também, nesse caso da Sabesp. Aliás, como é no caso da Enel. Olha, a gente não elogia muito a Câmara Municipal, mas nesse caso aí eles acertaram, né? Acertaram em proteger, de alguma forma, o cidadão. Obrigado, viu, Ana? Valeu, gente. Obrigado. 11-999-048756 Oi, bom dia, pessoal da Band, tudo bem? Aqui quem fala é a Patrícia, da cidade de Santos. Eu queria falar a respeito das podas de árvore em Santos, que, antigamente, elas eram feitas regularmente. Elas tinham datas, né, certas para ser feitas, eram feitas anualmente. E agora, o que está acontecendo? Elas não são feitas nunca. E eles resolveram fazer agora, depois de muito tempo, resolveram fazer essas podas. Só que elas estão sendo feitas de uma maneira que eu não estou entendendo. Eu estou aqui, próximo ao Canal 5, em Santos, perto da Rua Alfaia Rodrigues, e eu estou vendo que elas estão sendo feitas só para tirar os galhos da parte onde pega nos fios das árvores. Então, elas estão sendo feitas no meio da árvore, como se fosse um V. Só para tirar o galho dos fios. E eu acho que isso é totalmente errado, né? Isso não é uma poda, né? É para tirar o galho do fio. E aí tem um monte de árvore hoje, tudo caído aqui na cidade. Bom dia, meus amigos. Aqui é a Luiz, de Santo Amaro. Os trens não funcionavam 24 horas, né? Mas beleza. Então, e às vezes a pessoa perde um trem na noite, porque precisou sair atrasado do serviço, você não tem. Mas para show, né? Eventos, nossa, tem trem 24 horas. Nós já sabemos que também tem um ônibus 24 horas também. É difícil, viu? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Como é que é isso, então, Sabino? Bom dia. Quer dizer que a Enel presta serviço para o município de São Paulo e o município não pode cobrar nada dela. Quem é que pode cobrar, então? Vai ter que vir um interventor federal para cobrar alguma coisa da Enel? É complicado, hein, cara? Nascimento do Jabaquara. É isso mesmo, Nascimento. A Prefeitura, por incrível que pareça, a Prefeitura não pode cobrar uma concessão federal e ainda uma decisão do Tribunal Regional Federal reforçou esse entendimento que só um ente federal pode cobrar a Enel para qualquer providência. E é, inclusive, essa a representação que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que vai fazer, vai entregar uma minuta, um pedido aos deputados federais para que mudem a legislação de concessões. Por quê? Porque existem muitas. Não é só com a Enel. É uma concessão federal que presta um serviço essencial para o município. E não só em São Paulo, em muitas outras cidades. O que o prefeito quer é uma mudança para dar poder ao município, pelo menos no momento de dar o aval à empresa que será a vencedora da concessão. O município vai ter que participar dessa negociação quando for um serviço essencial para a cidade. É uma boa providência, só que isso vai valer só para as próximas. É. Nesse contrato, que é negócio jurídico perfeito, não vai valer mais. Enel que tem a concessão até 2028 nessa representação, e já está negociando, foi a Brasília, inclusive. Não, e o prefeito já foi a Brasília, inclusive, pedindo para que não... para que terminem com a possibilidade de renovação da Enel, independente do que seja feito de hoje até 2028 pela companhia. 10h59, quinto sinal vai marcar agora às 11h da manhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. A solução para você adquirir o seu caminhão Mercedes-Benz está aqui. Confira as condições especiais para toda a linha. Quer prazo para começar a pagar? Compre agora, com o primeiro pagamento só para julho, com financiamento em até 60 vezes, taxa a partir de 0,95% ao mês, além de IPVA, emplacamento e licenciamento grátis. É só neste mês de março. Aproveite agora. Mercedes-Benz. Paz no Trânsito começa por você. Pensando em comprar um ar-condicionado para a sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Manhã Bandeirantes. 11 horas, 1 minuto. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos à Zona Sul da capital paulista. Um importante evento para a cidade de São Paulo, que de vez entrou para a rota de festivais de música, de grandes shows internacionais. Agora, tudo quanto é turnê passa por São Paulo, Sabino. Essa é uma novidade, né? Até pouco tempo atrás, isso não acontecia. Nem sempre os grandes artistas vinham para cá. Mas esse fim de semana, que já acontece há algum tempo, entre março e abril, teremos o festival de música Lollapalooza, que começou pequenininho no Jockey Club, sabia? E depois aumentou muito. Hoje acontece com extrema popularidade no Autódromo de Interlagos. Achei que você ia falar alguma coisa, Sabino. Você mexeu a mão, hein? Você sabe que eu estava pensando aqui em uma coisa. Lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes pediu para ninguém sair de casa, por causa da chuva forte. Está se falando em chuva forte, em vento forte, aqui em São Paulo também. Eu não sei, e os meteorologistas podem explicar, se a situação pode ser tão dramática como lá no Rio de Janeiro. Mas nós vamos ter aí 300 mil pessoas, é isso? 300 mil pessoas num local descoberto, na frente de um palco, para assistir um show. Eu não sei, eu fico preocupado, só isso, nenhuma afirmação irresponsável aqui, não. É só uma preocupação mesmo. E os portões foram abertos agora, às 11 horas da manhã. João Rossetes está lá, na porta do Autódromo de Interlagos. Está chovendo por aí? Portão aberto mesmo? Bom dia. Fala no Pato Sabino, bom dia. Olha, quem vier aqui para o Lulapalooza vai ter que se virar com a chuva, viu? Porque está chovendo bastante aqui nesse momento. Às vésperas da abertura do portão, já está atrasado mais ou menos uns três minutinhos e deveria abrir às 11 horas, né? Mas tudo bem, logo mais eles devem estar abrindo aqui o portão. Hoje são esperadas mais de 300 mil pessoas aqui para o Lulapalooza e as atrações principais são o Blink 182, o Off Spring, que são os dois eventos principais, o pessoal aqui, inclusive, que está na fila, todo mundo esperando para ver o Blink 182, e também as atrações nacionais, teremos Marcelo D2, Luísa Sonza e o pessoal do Baiana Assistem também fazendo shows aqui no Lulapalooza. Os portões, como eu falei, deveriam ter aberto às 11 horas, mas agora são 11 e 3, não abriram ainda, né? Mas as apresentações começam só meio dia e meio, então tem tempo ainda para o pessoal ir chegando. A cidade, é claro, contará com um esquema especial, CPTM e metrô funcionando 24 horas, né? Para o desembarque e transferência de passageiros. também a possibilidade de você comprar um ticket expresso que sai lá da Estação Pinheiros e vai direto para a Estação Autódromo Interlagos. Esse ticket custa 30 reais e é um jeito de você chegar mais fácil aqui para o Lulapalooza. Tem esquema da CT montado especialmente nas ruas aqui do entorno, Avenida Interlagos, Avenida Senador Teutono Vilela, Avenida Jacuirana, Avenida Rodo Autódromo, Praça Enzo Ferrari. e esses locais estão sendo monitorados pela CT. É claro, lembrando que quem é morador da região pode pedir autorização para entrar que vai ter a sua passagem liberada. A polícia também disponibilizou 2.400 agentes de segurança. Será uma operação que contará com 308 viaturas e também delegacias móveis espalhadas pelo local. E uma coisa interessante que a gente sempre gosta de falar é sobre o preço da comida, né? Lá dentro você vai pagar mais ou menos 12 reais por uma latinha de refrigerante ou uma latinha de suco e também você vai pagar 22 reais por um American Dog que é aquele hot dog só com pão, salsicha e condimentos. Big Nuggets custando 25 reais e o Cheddar Dog 24 reais. Gente, é claro, vamos falar com o pessoal aqui na fila que está esperando. Meu amigo, vem aqui com a gente e vem conversar aqui no Manhã Bandeirantes. Estamos ao vivo? Vem aqui, vamos na frente da câmera aqui. Isso, bonitinho. Fala, o que você veio assistir aqui hoje, amigo? A gente veio assistir o Blink. Ah, e você está esperançoso porque ano passado o Blink ia vir para cá e acabou não vindo, né? Como é que foi esse sofrimento de esperar um ano a vinda do Blink? É, a gente sofreu esse ano aí e aí surgiram rumores de novo que eles iam cancelar e a gente já estava tudo desesperado mas deu tudo certo e esse ano eles vieram. E a chuva vai atrapalhar ou não? Não, vai um pouquinho, né? Mas até a hora do show tenho certeza que vai parar e a gente vai curtir todo mundo do mesmo jeito. Tá bom, obrigado. Gente, é isso. Essas informações são essas aqui. Estamos acompanhando. Logo, logo o portão vai abrir e a gente vai seguir aqui com o pessoal os fãs chegando aqui a cada momento para o Festival Lula Palooza 2024. É, o João Rossetti Blink 182 então é a principal atração. Vamos escutar um trechinho aqui. Não conheço, mas parece bom. É, eu também não conheço. João, você gosta de Blink 182? Olha, eu gosto de Blink 182 na verdade eu gostei do Blink 182 quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos e eu estava perguntando para o pessoal aqui também se eles não acham estranho uma banda de uns cinquentões usando aquela moda infanto-juvenil cantando música de adolescente porque é isso, né? São já quase senhores de 55, 60 anos com tênis all-star com brinquinho com pulseirinha cabelo, sei lá feito como cabelos coloridos enfim, é o jeito, né? O artista de rock é isso mesmo ele se trata dessa maneira mas de fato é um pouco estranho, né? Às vezes acho que você tem que desenvolver o seu som e a sua imagem conforme você vai ficando mais velho mas o pessoal aqui não tem esse tipo de restrição não o pessoal gosta do Blink mesmo e vem aqui assistir sabe cantar todas as músicas sabe o nome dos integrantes da banda enfim é a grande atração do dia e hoje às 7h30 lá no palco principal vai ter Blink 182 Obrigado, João Valeu, gente bom programa Valeu Valeu, bom show Será que o João já vai emendar o horário de trabalho? Pelo óculos escuro Sim 11h07 Ó, a gente vai fazer mais uma rápida pausa aqui no Manhã Bandeirantes e na volta conversaremos com João Paulo Capelanes apresentador do Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes comentarista do Jogo Aberto inclusive daqui a pouquinho estará na tela da Band repórter do Melhor da Noite faz de tudo um pouco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação não sai daí, hein? Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque Homem não mexe com fogo mas sente como se sua pele estivesse queimando Esses são relatos de pessoas que tiveram Herpes Zoster Se você tem 50 anos ou mais pode estar em risco aumentado para o Herpes Zoster Vale com o seu médico Herpes Zoster Você não precisa sentir na pele essa dor Acesse herpeszosterbr.com.br e saiba mais Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italaque Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter Youtube no Facebook e no Instagram Você informado por dentro das novidades e claro interagindo participando da nossa programação Nos vemos por lá Rádio Bandeirantes Manhã Bandeirantes 11 horas e 8 minutos Está virando para 9 minutos Manhã Bandeirantes como você sabe toda sexta-feira traz os talentos da banda A gente tem um cast aqui a gente tem um time de talentos no grupo Bandeirantes de comunicação que eu vou dizer para você Por isso que toda sexta-feira tem gente nova aqui sem repetir para a gente conversar aqui hoje a gente vai conversar com o João Paulo Capelanes que é apresentador aqui da Rádio Bandeirantes o Capelanes a gente falava aqui antes de você chegar a gente adora aquele programa que vocês fazem você, o Prédio e o Capri a gente eu fico no carro eu venho no trânsito ouvindo às vezes o trânsito está bom eu falo puxa, mas eu vou perder ali uma parte do programa e às vezes eu chego na garagem e fico ouvindo na garagem doideira, né? é muito legal de vez em quando o clima esquenta às vezes vira o fio né gente? Bom dia que prazer estar aqui cara, que legal eu sou um grande ouvinte eu estava até falando fora do ar porque toda sexta-feira eu estou acompanhando principalmente quando vem aí os talentos do Grupo Bandeirantes e ao longo da semana também pra ficar muito bem informado porque esse é o horário que ou eu estou em externa o que é externa? estou no link indo para o jogo aberto em alguma porta de CT em algum estádio ou estou a caminho do Grupo Bandeirantes pra poder fazer o jogo aberto no estúdio então estou sempre na escuta que legal, que legal obrigado aí estamos mutuamente na escuta show de bola em pontas da programação é, exatas da programação Capelanes a gente sempre começa aqui perguntando um pouco como é que foi o início de carreira pra começar como é que foi a escolha pela profissão como é que chega a isso e você tem umas histórias curiosas que eu estava contando aqui fora do ar você é boleiro Capelanes? não hoje eu estou comendo bolo mas na época tentava jogar bola a verdade é essa olha a escolha pela profissão as pessoas brincam muito quando eu sou questionado sobre isso eu respondo a escolha pela profissão eu vou falar o seguinte foi minha mãe que escolheu é aleatório tá e eu vou explicar o porquê eu sempre joguei futebol sempre meu sonho era jogar futebol desde moleque criança e tal aí eu joguei na base da portuguesa na base de São Caetano acabei indo pra Alemanha fiz um período de teste fiquei no Munique em 1860 aí voltei pra cá fui pra Argentina e nesse período da Argentina que eu estava naquele período saindo da base indo pro profissional não tinha a estrutura que você tem hoje por exemplo você tinha muitos outros problemas pra conseguir treinar logística então assim eu percebi em algum momento da minha vida que os meus amigos eles estavam avançando muitos que começaram a jogar comigo eles largaram e começaram a estudar e eu tava insistindo 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 e aí eu lembro que a gente tinha sido eliminado de um campeonato lá e aí a minha mãe eu lhe dei uma ligada pra ela na época não tinha FaceTime essas coisas todas e aí eu liguei por Skype e aí mãe como é que estão as coisas ela falou assim filho e aí tá eliminado você vai voltar mais cedo eu falei não vou continuar treinando aqui conforme o contrato mas eu consigo ter um feriado pra voltar nesse final de ano minha mãe falou assim olha você não tá estudando a gente vai ter aí o período de vestibular o que você acha de fazer uma prova pra ver se você tá burro exatamente dessa forma ela falou que ela falou você não tá estudando você não tá atualizado do mundo você tá aí na sua vida só jogando bola vamos fazer uma provinha eu falei ah mas fazer o que mãe ah o que você gosta eu falei ah eu adoro animal então eu quero fazer veterinária eu adoro esporte então eu quero fazer educação física ela falou você pode fazer jornalismo também eu ah é porque eu nunca tive no meu convívio algum jornalista alguém que trabalhasse no microfone que pudesse me orientar eu ah então pode ser vai me inscreve nesses três aí aí eu voltei nesse período e fiz as três provas e acreditem se quiser eu passei nas três assim passa não é difícil o difícil é sair e aí eu acabei não renovando por lá voltei pro Brasil pra ficar perto da família pra começar a estudar e aí eu ingressei no Mackenzie e aí eu comecei a trajetória que depois demorou quase seis anos pra conseguir me formar mas me formei legal e aí do Mackenzie? então Mackenzie eu fiz um ano e não me adaptei é muita festa muita farra você quer começar a curtir você não se adaptou a festa? não me adaptei a festa e a farra não me adaptei as aulas e as provas os trabalhos então uma DPzinha ali outra DPzinha aqui aí eu falei não sei se é isso que eu quero pra minha vida enfim aí fui pra metodista aí mudei pra lá aí fiquei mais um ano na metodista e gostei bastante não que eu não tenha curtido Mackenzie porque eu achei que era muita parte teórica eu sou um cara mais pilhado eu queria pôr a mão na massa e a metodista e eu conheci o Guilherme Simat na metodista é meu amigo desde lá e no terceiro semestre só o Simat na metodista? quando sim assim aqui sim do Grupo Bandeirantes que eu conheci na faculdade na mesma aula foi o Simat primeiro cara cabeludo gordinho na época agora ele tá careca e magro mudou a barbaridade e aí eu comecei a fazer a faculdade na metodista gostei bastante e aí apareceu uma oportunidade pra eu morar nos Estados Unidos pra fazer faculdade porque eu jogava bola conhecia muita gente e aí as pessoas falaram assim olha vai ter um teste em Itu através de uma empresa vão ter três técnicos americanos você quer ir? eu falei ah não tenho nada a perder eu vou lá e fui fui bem joguei legal e aí eu recebi três propostas eu acabei indo pra Memphis que é a terra do Elvis fiquei lá um período mas eu não consegui ingressar 100% da faculdade porque existe uma prova chamada TOEFL Test que é uma prova muito difícil e gente eu não sabia absolutamente nada de inglês nada zero vezes zero TOEFL é o que determina o seu nível de inglês para os americanos para as faculdades lá a prova valia 120 eu tinha que tirar pelo menos 60 pra conseguir ingressar a minha primeira prova eu tirei 12 é porque era o writing de escrever listening de ouvir speaking de falar e não lembro qual que era o outro interpretação? é a essay redação tinha que escrever cara eu não sabia nada e era engraçado que na primeira prova do TOEFL eu nunca vou esquecer é aparecia na na oportunidade lá do speaking na hora que você tinha que falar aparecia uma imagem uma palavra e você tinha que desenrolar em cima do negócio aí apareceu uma aranha tipo aracnofobia você tinha que falar sobre o que é aracnofobia e era um minuto e meio falando gente eu não sabia nem falar oi em inglês o que eu ia falar aí eu ficava assim no microfone você que estiver ouvindo por favor me ajuda a passar eu não sei nada de inglês eu estou me esforçando mas eu não sei eu falava em português eu juro por tudo que é mais sagrado aí eu tirei zero assim né porque enfim e aí eu fiz mais quatro vezes a prova mas estudei uma barbaridade e consegui passar aí eu tirei 12 na primeira tirei 20 na segunda tirei 23 na terceira aí acho que eu tirei uns 30 e poucos 40 na quarta e na quinta eu tirei 77 que aí eu falei meu me dá dois meses aqui aí eu fiquei em cima em cima em cima estudei aí eu tirei 77 e aí foi aprovado só que aí ao invés de voltar para Memphis eu fui para Wingate na Carolina do Norte que era uma liga chamada NIA que é N-A-I-A aí fiquei lá um ano e aí depois eu recebi uma oportunidade para ir para Central Methodist University que aí eu fui para Fayette Fayette que chama mas a gente abrasileirou para Fayette que fica no Missouri bem no meio do mapa aí eu fiquei mais quatro anos por lá e aí eu me formei e voltei para cá jogando e estudando jogando e estudando sempre se você jogasse se você tirasse nota ruim que tem o famoso GPA aqui lá é uma média que eles fazem GPA que eles chamam o máximo era 4.0 eu tinha que tirar pelo menos 2.5 para conseguir jogar e aí teve uma prova por exemplo que eu fui mal fiquei dois jogos punidos e meu técnico falou cara estuda pelo amor de Deus cara é difícil cara em português eu não sei quanto mais inglês mas aí depois você vai eu tinha muita amizade com latinos meus amigos eram chilenos argentinos mexicanos eu tinha muito amigo de Trindade Tobago também Brendinho Kendall Ricardo então eu comecei a me aproximar principalmente mais dos caras de Trindade Tobago por causa do idioma porque eles falam inglês arranhado com um sotaque forte eu falei se eu entender o que esses caras estão falando aqui eu vou virar o Príncipe Charles eu vou falar o inglês perfeito e aí você começa a andar também com os brasileiros mas eu comecei a me dedicar principalmente a conviver mais com pessoas que falam uma outra língua para eu poder aprender e aí depois a coisa fluiu me formei e acabei voltando para o Brasil formou em jornalismo me formei me formei em comunicação social voltado para o jornalismo e fiz um minor em psicologia porque lá existe o major e o minor major é o seu degree você vai se formar em que? eu me formei em comunicação social voltado para o jornalismo que existem outras áreas de publicidade marketing que eu fiz essas aulas também mas decidi para o jornalismo mesmo e até porque eu tive uma experiência aqui no Grupo Bandeirantes antes durante o Mackenzie que eu fiz aulas lá no Mackenzie eu recebi uma oportunidade para trabalhar como Rádio Escuta e na parte de site na Band News FM Rádio Escuta é aquele profissional não sei se ainda existe eu acho que não existe mais olha eu acho que não viu que hoje é tudo é rede social eu fui Rádio Escuta também a gente ficava ouvindo rádios concorrentes para saber o que elas estavam dando para a gente ficar de olho aqui e trazer a informação era isso que eu fazia exatamente ficava com uns 80 fones na cabeça aqui ouvindo um ouvindo outro ouvindo acontecer alguma coisa ó fulano falou de tal coisa dá uma checada já começava a checar incende não sei aonde exatamente era isso que a gente fazia tiroteio nunca vou esquecer isso tiroteio na porta do Shopping Vila Olímpia e teve mesmo e aí passa a informação e começa o processo de apuração então eu tive um período muito bacana por lá fiquei aproximadamente um ano e é muito legal que hoje eu voltei ao Grupo Bandeirantes há 10 anos eu voltei e eu continuo encontrando as mesmas pessoas que me deram a primeira oportunidade por lá a Sheila o Fábio o Arthur toda a galera é muito legal e aí como eu tive essa oportunidade aqui no Grupo Bandeirantes na Band News FM antes de ir eu decidi voltar em 2014 eu tive a oportunidade para continuar nos Estados Unidos para dar uma sequência por lá porque o meu advisor o conselheiro que eles chamam ele me pegou como filho ele me tratava como filho dele Thanksgiving que eu não tinha minha família lá então era um período que eu ficava sozinho que era o que dava para fazer ele me ligava pegava na porta de casa e me levava para a casa dele para passar com os três filhos com a esposa com os tios com os primos e quando eu me informei ele falou cara, eu não quero que você vá embora eu quero que você fique aqui com a gente você tem onde morar você tem comida eu falei não cara, imagina e eu acabei voltando que minha mãe teve uma doença também isso contribuiu minha mãe teve câncer e eu queria ficar próximo dela para poder auxiliar nesse momento e eu falei cara, vou estar perto da minha família perto dos meus amigos perto do meu ninho e vou tentar ingressar na profissão e aí o capriote culpa do capriote que eu estou aqui me abriu as portas a Rádio Bandeirantes e estou aqui há 10 anos literalmente assim que você voltou você já voltou para o grupo Bandeirantes mais ou menos é, foi isso que aconteceu eu procurei emprego bastante fiquei aí uns 4 meses procurando aí quando eu ia começar numa empresa que eu passei numa entrevista eu liguei para o capriote porque eu tinha mandado no meu currículo cara, o capri é assim ele não gosta que eu fale mas eu falo mesmo nesse período que eu fiquei nos Estados Unidos eu narrava numa web rádio de agudos porque eu queria continuar treinando manter o português eu queria além de manter o português eu queria narrar sabe, eu queria narrar futebol eu sou apaixonado futebol é minha vida eu queria narrar futebol então eu fazia as narrações eu gravava através do Skype e eu mandava no Facebook dele ó, dá uma olhada nesse gol aí achou que ficou legal achou que ficou bacana e tal e aí ele me dava uns toques e quando eu me formei eu mandei para ele olha, capriote tudo bem? pô, me formei aqui se tiver uma brechinha aí na Band pô, contrata nós né, tamo na área e aí ele falou olha, não tem nada agora mas se pintar alguma oportunidade e aí eu fiz uma entrevista numa empresa eu ia começar e aí na mesma semana ele mandou uma mensagem olha, talvez apareça alguma coisa aqui para a produção você topa? eu falei, cara estou na porta da Band já a hora que você quiser e aí eu conversei com o pessoal com a Thaís com o Saldoso Carbone né, que me atendeu super bem aqui quando eu cheguei com o próprio Capri e ingressei na Rádio Bandeirantes em 2014 em junho de 2014 na produção aí depois produção coordenação vai reportagem apresentação e aí vai embora né e aí virou o que virou não virou muita coisa mas virou duas Copas do Mundo já? é, eu comecei em 2014 aqui na produção fazendo a Copa certo? mas in loco mesmo em 2018 na Rússia que foi uma experiência assim, fantástica fantástica e no Qatar recentemente em 2022 duas experiências assim eu até brinquei eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer um jornalismo quer dizer, eu estou com 34 anos apesar de aparentar ela está com 60 já rodei sem óleo pneu murcho tudo que você contou aí eu já achava que você estava na mesma faixa que eu mas assim eu acho que se eu parasse de trabalhar no jornalismo hoje eu ia deitar a cabeça no travesseiro e falei cara eu consegui viver coisas que eu vejo pessoas e admiração por pessoas que trabalham na profissão que não tiveram esse privilégio e essas oportunidades que em 10 anos eu tive, sabe eu estou assim extremamente satisfeito com tudo que já aconteceu e muito grato principalmente a Band ao Capri e as pessoas que me dão oportunidades todos os dias e daí do rádio para a TV foi um pulo porque quem faz rádio quando chega na TV você sabe né Sabina assim o rádio ele tem um poder isso aqui eu amo gente eu amo rádio porque eu cresci ouvindo a Rádio Bandeirantes e ouvindo a Rádio Globo gente década de 90 94 Luiz Roberto narrava a Fórmula 1 na Rádio Globo e eu ouvia a Rádio Bandeirantes transmitindo tudo eu ouvia então assim eu vejo pouca televisão e ouço muito rádio 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 sempre foi rádio 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 e eu sempre quis trabalhar em rádio sempre sempre tanto é só uma sublinhada que quando eu fui convidado a fazer uma entrevista para o estágio antes de entrar na Bandinhos FM eu nunca vou esquecer eu entrei no RH fiz uma entrevista com uma menina chamada Larissa que não trabalha mais aqui que me atendeu super bem também e ela falou assim olha esse emprego aqui é para você trabalhar como estagiário no portal da Band você vai corrigir texto erro gramatical etc e tal e aí vai subir no site tá bom eu falei não tá lindo mas ela falou assim aquela pergunta clichê onde você se vê daqui quatro anos depois de formado eu falei trabalhando em rádio aí eu falei na Rádio Bandeirantes na Band FM onde tiver aí ela falou assim ama rádio eu falei amo rádio quero trabalhar em rádio ela falou mas você sabe que esse emprego não é para rádio eu falei não 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 é mas eu vou chegar no rádio mas exatamente preciso estar inserido no grupo aí ela falou assim nunca vou esquecer ela falou assim ó vou ver o que eu consigo fazer por você menos de vinte e quatro horas a Jaqueline nossa secretária aqui da rádio a Jaqueline a Jaqueline ela me ligou eu não conhecia claro lá oi tudo bem Capelanes João Paulo Capelanes oi tudo bem aí ela aqui é a Jaqueline secretária da Band de News FM você pode dar um pulinho amanhã falei vambora e aí ela me atendeu já na frente então a gente tem uma relação muito bacana desde lá de trás antes de eu chegar na rádio e assim você dá trabalho para ela e eu dou nossa senhora Jaque quanto trabalho que eu não te dou viu Jaque misericórdia mas acho que a história é essa sabe não e a TV até respondendo o que você me perguntou foi uma loucura o que aconteceu porque eu vinha fazendo coisas para outras televisões fiz muito Band Sports aqui na Band também e eu nunca vou esquecer que o jogo aberto foi uma loucura o que aconteceu porque eu estava fazendo matériazinha você estava me esforçando para poder aparecer fazer reportagem matéria especial para poder aparecer em show do esporte aquela coisa toda e eu nunca vou esquecer eu estava assistindo um jogo de Champions League em casa com um copo de refrigerante na mão e na outra mão uma colher de brigadeiro e aí toca o meu telefone e aí eu vi o número desconhecido atendi alô opa tudo bem Capelanes opa beleza aqui é o Charles diretor do jogo aberto opa tudo bem prazer não o conhecia rapaz você consegue vir sexta-feira aqui no estúdio para fazer o programa aí eu fazer matéria ele não vim no estúdio fazer matéria especial ele não cara sentar na cadeira do estúdio eu falei eu com a Renata com o Denilson é você vai sentar na cadeira vai debater com eles cara eu suava frio porque era um sonho muito distante não que a Renata seja velha nem o Denilson longe disso mas eu cresci assistindo debate bola os programas da casa da band tudo isso Milton Neves e aí pra mim era um sonho que no futuro poderia ser plausível e palpável mas tão cedo assim será e aí eu fui na sexta-feira aí daquela agitada já falei cara é um tiro só que você tem né então eu meto louco eu fico quieto prefiro meter louco pra ser notado e aí fiz lá o carnaval que tinha que fazer tem que meter as caras tem que meter as caras já cheguei pra primeira coisa que eu falei é provoquei o Inter da Renata Fan só isso né os caras já não vem mais começou bem já não vem mais e aí eu dei sequência e tô lá até hoje que legal é isso Capelanes mas você tem muitas funções não só aqui dentro do grupo maneirantes de comunicação mas fora também tem um ouvinte aqui o José Roberto Xavier de Dourados no Mato Grosso do Sul pedindo pra perguntar quantas horas em média você dorme por noite cara eu durmo pouco velho eu não preciso de muitas horas de sono sabe o meu pai uma vez me falou isso é que lá nos Estados Unidos eu trabalhei muito muito com outras funções eu vendi hot dog eu fui manobrista eu limpei estádio de futebol eu era gandula ficava no meio da floresta pra pegar as bolas de beisebol que os caras rebatiam pro meio da floresta e eu tinha que ficar com um foguinho de artifício porque se eu me perdesse na floresta eu esticava o negócio os caras me achavam e eu dormia muito pouco naquela época porque eu tinha que estudar pra caramba porque eu não podia tirar nota baixa menos de 2.5 eu tinha que treinar que nem um camelo porque os caras lá nos Estados Unidos treinam demais e eu tinha que trabalhar porque eu tinha que levantar dinheiro eu tinha que pagar o meu aluguel de casa eu tinha um monte de coisa pra fazer apesar da ótima bolsa de estudos que eu recebi ainda tinha que pagar então assim não deixava meu pai não vou aqui fazer minhas coisas vou aqui me virar e aí eu lembro que eu cheguei meu pai e falei nossa pai eu ligava meus pais no Skype nossa tô muito cansado deixa eu dar uma dormida dormir agora aí meu pai falou assim dormir é desperdício de tempo de vida tem que trabalhar tem que viver então esse negócio ficou na minha cabeça hoje eu durmo talvez umas 4 ou 5 horas por noite e acordo ó inteiro 100% ontem fui dormir 1 da manhã acordei hoje às 6 pra treinar já treinei tô aqui tô na pilha como que pode é porque ó você aqui no Grupo Bandeirantes apresenta o Sporting Debate é comentarista do jogo aberto e faz reportagens pro melhor da noite isso quando não narra é às vezes nada não tem um rebotinho aí pra fazer uma coisinha e que mais? ah cara a gente tá fazendo agora aos domingos também o Concentração e o Iopretzel que é o Concentração Pré-Jornada então a gente entra no ar meio-dia leva até as 3 horas da tarde mas acho que assim sinceramente o que eu acho muito bacana é que quando você tem essa possibilidade de fazer coisas no grupo por exemplo eu entrei só como produtor que é uma profissão fundamental que faz o programa respirar dá sequência que pauta aí você começa a acumular outras funções você amplia um leque muito grande pra você se conhecer como profissional e pra você se conhecer também como pessoa por exemplo eu quando vim narrar isso é uma história que eu não contei antes de eu receber a primeira oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes o Capriote me ligou e falou olha vem aqui talvez apareça alguma coisa dois meses antes ele me liga vem fazer um piloto de narração aqui eu passei a maior vergonha da minha vida vocês não tem ideia gente não conseguia pegar não sabia nem como ligar o microfone que me bateu o nervosismo e aí eu nunca vou esquecer ele me colocou lá no estúdio do Tubo que a gente faz um off-tube de vez em quando lá no outro estúdio aí ficou eu o Frank Fortes que trabalha aqui na rádio durante muito tempo Ricardo Garcia que ficou na mesa de som e eles colocaram um jogo de Libertadores era Nacional do Uruguai e Rosário Central e eu narrei o jogo 45 minutos foi um fiasco foi um fiasco gente eu tenho essa gravação até hoje eu pega a bola pelo lado esquerdo do campo e sai jogando a bola pra trás e a bola vai pra fora oi Frank ridículo aí o Capri é meu você tá muito cru ainda precisando disso aqui eu fiquei nervoso e aí é muito louco porque eu pego essa gravação de hoje e não que eu esteja bem mas hoje pelo menos consegue entregar alguma coisinha bacana pro ouvinte né alguma narração que eu tô também me conhecendo como eu falei como profissional eu não faço aquela narração clássica uma narração mais de resenha também tentando trazer emoção mas tentando ter uma pitada de sátira de ironia que eu acho que hoje faz parte também isso e aí você traça essa linha comparativa das duas narrações de quando eu cheguei como é que eu tô cara olha que tudo isso aqui me proporcionou pra poder evoluir como profissional uma coisa incrível Capelani a gente tá caminhando pro final aqui do nosso bate-papo mas a gente abriu falando da tua relação ali no ar com o Capriotti e com o Prétis aliás o Capriotti já esteve aqui falta o Prétis agora mas olha eu não chamaria o Prétis porque ele não tem conteúdo não tem conteúdo pra continuar no programa aqui eu pensei que você ia falar daquele lanche budum dele nossa senhora cara leite é como é que é leite não sei o que gelado com bolas café com leite gelado com bolas o Paulo de Santos tá perguntando aqui tenho duas questões pro Capelanes quantos lanches ele comeu na Copa do Catar e como que ele aguenta o Prétis ah não Prétis eu não aguento eu tenho que conviver vou fazer o que o que tem pra hoje mas os lanches do Catar eu comi muitos 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 acho que toda noite eu comia um hambúrguer tô falando sério toda noite porque você ficava naquela correria de todos os dias de fazer a TV de fazer a rádio de fazer o bandido de TV e tal e aí daria tempo pra poder sentar e comer daria tempo mas a gente também queria poder assim tá no ar 24 horas é a disposição era muito ruim pra gente isso aí acho que eu posso falar por todos que estiveram presentes lá no Catar que por exemplo não tem coisa pior do que vamos por o Gui tá aqui na produção do programa Capelanes você consegue fazer uma entrada 11h30 aqui com a gente com o Sabino com o Lopato e tal não consigo cara vou almoçar essa hora não eu quero entrar ao vivo eu tô aqui pra isso então as vezes pegava e eu gosto pouco de um hambúrguer né então eu já pegava lá um hamburgão umas fritas um refri e pau pra dentro acho que era todo dia que legal São Paulo Capelanes olha super obrigado pela tua participação imagina eu que agradeço no nosso quadro de sexta-feira que a gente traz os talentos da band aqui volte sempre sempre e tamo na tua escuta obrigado gente prazer Sabino espero vocês no Esporte Debate só quero saber se vocês tem conteúdo pra levar até as nove da noite será que quantos minutos a gente aguenta lá olha o Sabino sobre política acho que dura uns sete minutos e o Lopato sobre o Palmeiras talvez uns três vamos falar de São Paulo aliás eu tenho repetido já falei hoje precisa mandar embora o Capelani que quer vender o Galopo o Galopo o Galopo o Carpini Saberam que eu te derrubar o Galopo precisa mandar embora o Carpini que quer vender o Galopo ele tá louco ele não tem colocado o Galopo pra bater pênalti contra o Novo Horizontino pra mim foi o fim bate bem pra caramba não joga direitinho se tiver sequência joga bem e outra coisa se ele fosse um cone um cara que só sabe bater pênalti às vezes ok passa mas ele é um jogador que sabe desenrolar ele tem talento entendeu e começou bem a temporada quando o Rogério botou ele pra jogar algumas partidas seguidas ele começou a jogar bem ele chegou a ser o artilheiro do Campeonato Paulista na temporada passada até a lesão que o tirou da temporada inteira e começou bem nessa temporada também aí o Carpini chegou e tirou o cara né e além do papelão do Ramos Rodrigues de ter pipocado e não ter pedido pra bater um dos pênaltis e o técnico de não ter falado vai bater sim é isso exatamente aqui queimando sou eu você é fora Carpini ou fica Carpini eu sou fora Carpini fora Carpini eu sou fora Abel Ferreira não aguento mais Abel Ferreira só ganha cara eu não aguento mais Abel vai embora Abel quanto que vai ser amanhã Brasil e Inglaterra cara eu tô achando que a gente vai tomar um amasso é mesmo não tô confiante não eu tô achando que um amasso quando eu falo assim é uma derrota uns dois a zero é o meu palpite ontem no esporte de debate foi um dos dois a zero apesar do Saka não jogar e nem o Harry Kane que são dois lesionados o Brasil também tem muitos desfalques e olha tô um pouco preocupado aí mas tomara que o Dorival que é um grande amigo que eu tenho no futebol ele possa fazer um grande trabalho na Seleção Brasileira tô na torcida mas acho que a gente perde amanhã não e se não der certo lá na Seleção volta pro São Paulo Obrigado Obrigado Sabino Valeu Lupa um abraço pros ouvintes valeu gente um abraço e olha Sabino a Seleção Brasileira que já tá com uma escalação esboçada aí pra esse jogo de amanhã Bento goleiro do Atlético Paranaense time do João Paulo Capelanes na lateral direita Danilo na zaga Bremer Iberaldo na lateral esquerda Wendel Volantes Bruno Guimarães e João Gomes Lucas Paquetá na armação Rafinha Aberto na direita Vinícius Júnior na esquerda e Rodrigo de Falso 9 nos nomes talvez uma seleção bom time promissora mas talvez a mais fraca aí das últimas convocações né alguns jogadores que nunca tiveram experiência pela Seleção Brasileira por exemplo vão jogar mas também muitos problemas com cortes né cortou um monte de gente por lesão o Dorival Júnior vamos ver o que vai dar amanhã 11-999-048756 Andy bom dia Marzoc motorista aplicativo bom dia Marco Antônio bom dia do Pato é ontem o trânsito em São Paulo como sempre né tava um caos e ontem mais ainda e eu acredito muito o seguinte que muito se deve esse trânsito e eu gostaria que vocês cobrassem quanto as obras inacabadas que tem São Paulo não são só as obras da Santo Amaro você pega a obra da Santo Amaro você pega a obra do Tom Jobim vias que acabaram de ser pavimentadas já estão com buraco e com cones quer dizer obviamente que isso deve influenciar no trânsito e aumentar pelo menos em 30 35% o trânsito de São Paulo bom dia bom dia Sabino bom dia bom dia Lupato aqui é o Thiago motorista de ônibus aqui na Baixada Santista nesse momento eu tô em direção a cidade de Cubatão mais um dia daqueles o trânsito travado tudo parado ninguém anda pra um lado nem pro outro cheio de caminhão mais um dia com o sistema Anchieta e imigrantes travado e a Saguera Guarujá travada é a gente vai ter que se acostumar a viver dessa forma aqui na Baixada bom dia bom dia Sabino bom dia Lupato aqui é o Ivo motorista aqui de Santos trânsito parado da Lemô aqui da saída de Santos parado até Tacônico Domenico Rangoni depois de Cubatão sentido Guarujá tudo parado tudo parado tá um caos isso aqui não tem como você andar tá complicado viu olá bom dia meu nome é o Elton motorista carreteiro devido a ecopat mais uma vez tudo travado aqui Anchieta acesso a Cônico Domenico Rangoni sentido Guarujá trecho de serra Anchieta tudo travado Terminal Eco Porto aqui o ecopátio Terminal ecopátio interditando a Baixada Santista hein ecopátio ninguém vai pro Guarujá ninguém desce pra Santos serra interditada olha o caos aqui 11h36 Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes quando você produtor mantém as medidas de biosseguridade na criação de aves o Brasil inteiro sabe que tá inspecionado tá aprovado fique sempre de olho na sua criação se as aves apresentarem sintomas como má formação de ovos andar cambaleante pescoço torto dificuldade respiratória e diarreia procure o serviço veterinário mais próximo continue com todos os cuidados porque produção inspecionada tá na mesa tá seguro Ministério da Agricultura e Pecuária Brasil União e Reconstrução você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil multicampeão no Speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade claro você merece o novo Manhã Bandeirantes 11h38 voltamos com o Manhã Bandeirantes a gente falava sobre a seleção brasileira e agora Beatriz Ferretti está conosco para falar do caso Daniel Alves sabe por que Sabino? na quarta-feira surgiu aquela notícia absurda de que a justiça da Cataluña tinha autorizado o Daniel Alves a receber liberdade provisória condicionada em caso de pagamento de fiança depois de condenado algo que no Brasil não acontece fiança de um milhão de euros mas as contas do ex-jogador estão congeladas então ele precisaria que alguém mandasse esse dinheiro para pagamento da fiança na quinta-feira isso não aconteceu e como na Europa já estamos ali no fim da tarde pelo fuso horário hoje também não caiu na conta da justiça a fiança do Daniel Alves o que significa que ele fica o fim de semana preso essa é a informação que chega agora Beatriz Ferretti bom dia Oi, bom dia Lupato bom dia Sabino e a quem nos acompanha Daniel Alves vai passar mais um final de semana atrás das grades isso porque a família dele não conseguiu juntar o dinheiro da fiança de um milhão de euros o equivalente a quase cinco milhões e meio de reais para pagar para a justiça espanhola o tribunal chegou a ampliar em uma hora o prazo para o depósito dessa quantia estava estabelecido até às onze da manhã no horário de Brasil 3 da tarde no horário de Barcelona mas o depósito não aconteceu e por isso Daniel Alves se quiser sair da prisão agora terá de fazer esse pagamento na segunda-feira isso porque a secretaria do tribunal não funciona nem aos sábados nem aos domingos a liberdade condicional foi dada a Daniel Alves há dois dias e até o momento ele não conseguiu pagar essa fiança houve uma especulação no início da semana de que o pai de Neymar que é amigo do ex-jogador iria fazer esse depósito para ele para ajudar Daniel Alves porém ontem por meio das redes sociais o pai do Neymar emitiu um comunicado oficial dizendo que como é de conhecimento de todos em um primeiro momento a família ajudou Daniel Alves sem nenhum vínculo com qualquer processo e aí ele se referia ao pagamento de 150 mil euros para uma indenização à vítima de estupro aí o pai de Neymar continua na nota dizendo que neste segundo momento agora em uma situação diferente da anterior em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação estariam especulando e tentando associar o nome dele e do filho Neymar a um assunto que segundo ele não compete mais a família e aí ele termina a nota dizendo que espera que Daniel encontre junto à própria família todas as respostas que ele procura portanto a família de Neymar negando que fará esse pagamento da fiança de um milhão de euros então o caso continua a concessão da liberdade condicional segue valendo para Daniel Alves porém ele precisa fazer esse depósito para conseguir deixar a cadeia e assim que o fizer ainda tem aquelas regras que também foram estabelecidas pela justiça de que ele deve entregar os dois passaportes o espanhol e o brasileiro vai precisar comparecer à corte espanhola semanalmente para comprovar que não deixou o território nacional e ainda terá de manter uma distância mínima de um quilômetro da vítima eu volto com vocês Obrigado viu Beatriz Ferretti agora Sabino você já ajudou um amigo? Lógico Com 800 mil reais? Não Não Um amigo estuprador? Não Não Condenado por estupro Isso se você for analisar é um julgamento que está acontecendo inclusive essa nota acho que dá até para a gente ler que foi publicada pelo pai do Neymar dizendo que como é do conhecimento de todos em um primeiro momento ajudei Daniel Alves sem nenhum vínculo com qualquer processo nesse segundo momento em uma situação diferente da anterior em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação estão especulando e tentando associar o meu nome e o do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais espero que o Daniel encontre junto a sua própria família todas as respostas que ele procura para nós para minha família o assunto terminou agora ponto final ou seja não diz diretamente que deixou de ajudar Daniel Alves mas diz que para a família dele agora com a condenação a questão é diferente legalmente o Daniel Alves se quiser pagar essa fiança vai ter que encontrar com familiares com amigos esse dinheiro então legalmente nada pode acontecer repete aquela informação que você deu o dinheiro dele está bloqueado isso hoje as contas do Daniel Alves bloqueadas pela justiça espanhola mas o Ministério Público da Espanha chegou a investigar o pai do Neymar por essa transferência que foi feita ao Daniel Alves legalmente nada pode acontecer mas mostra mais uma vez um pouco de quem é o pai do Neymar um pouco de quem é esse cidadão que já causou tanta polêmica não só nesse caso mas em muitos outros inclusive em um documentário contando a carreira e a vida do Neymar ele critica o próprio pai por algumas decisões que tomou ah é não assisti esse documentário sim o Neymar mesmo diz que o pai dele nem sempre tem as melhores escolhas mais um caso de jogador de futebol agora o Robinho também por estupro preso na penitenciária de Tremembé no interior de São Paulo porque o Superior Tribunal de Justiça aqui do Brasil autorizou que ele cumpra a pena que ele está condenado na Itália aqui no país então foi preso em Santos na noite de ontem já passou por audiência de custódia e na madrugada de hoje chegou a penitenciária de Tremembé que é onde ficam geralmente os entre muitas aspas famosos famosos do crime só se for onde muitos estão por lá a Graziele Gironde está lá e vai trazer mais informações para a gente da situação atual tudo bem Graziele bom dia bom dia Sabino bom dia Lopato o Robinho passou essa primeira noite aqui na cadeia na P2 de Tremembé ele que foi condenado por estupro coletivo a nove anos de prisão e se entregou ontem então a Polícia Federal de Santos e foi trazido para cá ele está numa cela individual isolada dos demais presos e deverá permanecer nessa cela por aproximadamente dez dias só depois disso é que ele então deverá conviver em comunidade com os outros presos a P2 aqui de Tremembé foi projetada para acomodar até oito presos por cela sem problemas de superlotação sem enfrentar os problemas de superlotação e além disso há então nove celas individuais que é onde então o Robinho deverá ficar nesses primeiros dias a gente lembra que em fevereiro de 2023 o governo italiano tinha pedido ao Brasil que homologasse a decisão do judiciário italiano para que o Robinho começasse a cumprir pena mesmo que em outro país e pela constituição o Brasil não extradita seu cidadão para o cumprimento de sentença emitida por autoridade estrangeira mas essa prisão de Robinho veio depois de uma decisão do STJ que determinou então o cumprimento da pena em regime fechado aqui no Brasil o Robinho passou por diversos clubes ele começou no Santos a carreira dele e ficou por lá durante alguns anos teve inclusive quatro passagens no Santos depois foi para o Real Madrid Manchester City teve ainda passagens em times da China da Turquia e passou também pelo Milan onde ele ficou até ser emprestado novamente aqui para o Santos além disso o Robinho ele também se aposentou aos 38 anos em 2022 depois desse caso de estupro desse caso de estupro coletivo devido a devido à tona e a gente lembra claro que o Robinho também passou pela seleção brasileira pela Copa de 2006 e Copa de 2010 além de ter disputado da Copa América de 2007 a P2 que é onde o Robinho está hoje cumprindo essa pena de 9 anos é conhecida pelos presos famosos como Alexandre Nerdoni de Rougar e Cristian Cravinho que vocês mesmos já comentaram aí na Rádio Bandeirante e olha o Robinho é o terceiro jogador a cumprir pena aqui antes dele teve o Adinho que foi filho do Pelé e também goleiro e ele foi condenado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro saiu da prisão aqui em 2019 teve também o Robinho forte esse jogador que cumpriu pena por ter abusado sexualmente de uma criança de uma criança de 5 anos nesse momento aqui na P2 de Tremendé a gente percebeu uma grande movimentação da imprensa para acompanhar toda a prisão do jogador Robinho e agora então a gente segue acompanhando essa movimentação eu volto aí com vocês obrigado Graziele bom trabalho para você 11h48 Sabino esse fim de semana promete a gente já falou disso aqui um tempinho muito ruim tempestades temporais aqui na região sudeste do país essa frente fria está subindo e já passou pelo sul a Luísa Schirmer repórter da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre está conosco ainda para trazer os rescaldos do temporal da madrugada de quinta-feira situação ainda complicada na região de Porto Alegre Luísa bom dia bom dia Lutaf Sabino a todo mundo que nos acompanha por aqui agora a gente está com 23 graus dessa frente fria que chegou depois do temporal dessa quinta-feira então que deixou pelo menos então cinco feridos aqui no Rio Grande do Sul e afetou mais de 130 municípios que registraram danos na manhã de ontem para vocês terem uma noção 1 milhão 152 pontos ficaram sem energia elétrica sendo a segunda maior marca em 10 anos aqui para o estado a primeira foi no dia 16 de janeiro deste ano quando 1 milhão e 300 mil pessoas ficaram sem energia aqui no Rio Grande do Sul de acordo com a última atualização das concessionárias de energia que a gente tem cerca de 225 mil pontos ainda estão sem o serviço aqui no Teitor Gaúcho e conforme a defesa civil estadual cerca de 30 pessoas estão desalojadas e desabrigadas devido ao desferiamento de residências nos municípios de Pelotas na região sul e também em Arroio Grande conforme o Instituto Nacional de Meteorologia as rajadas de vento que chegaram a 140 km por hora no noroeste do estado aqui em Porto Alegre a prefeitura registrou pelo menos 80 ocorrências por quedas por quedas de árvores e também seis escolas cancelaram as aulas nesta sexta-feira em função da falta de luz e no interior do estado a gente ainda tem registro de alguns trechos de rodovias parcialmente bloqueados devido a queda de árvores e galhos pessoal mas agora a princípio tem mais previsão de chuva aqui para o Grande do Sul para os próximos dias Obrigado viu Luisa 11h50 de Porto Alegre nós vamos ao Rio de Janeiro porque tanto o governo do estado quanto a prefeitura da capital fluminense estão preocupados com essa chuva que deve chegar ou já chegou Clara Nery bom dia Muito bom dia bom dia a todos já chegou aqui no Rio de Janeiro capital fluminense já chove com intensidade também a gente fala direto da zona sul do Rio mas também zona norte também chove forte zona oeste e também Baixada Fluminense que a gente entrou inclusive ontem falando sobre a chuva em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense que foi já intensa na madrugada de ontem então hoje mais um dia então fica esse alerta aí também principalmente da Baixada Fluminense que a gente vê muitos casos em ruas lá principalmente alagadas quedas de árvore e agora na capital fluminense em várias partes também já chove forte alerta de tempestade que a gente está transmitindo que foi o alerta justamente do Instituto Nacional de Meteorologia e passado também pela Prefeitura do Rio e Governo do Estado já desde ontem e por isso o Governador do Rio Cláudio Castro e também o Prefeito do Rio Eduardo Paes decretaram um ponto facultativo não tem inclusive não teve aula nas escolas municipais e estaduais que vão servir inclusive de apoio caso necessário e agora a gente segue acompanhando como é que vai ficar a chuva porque a previsão é de que chova entre 300 e 500 milímetros em 24 horas para a gente ter uma ideia esse foi o panorama o modelo que inclusive foi esse destaque do Instituto Nacional de Meteorologia o mesmo modelo de chuva que aconteceu em 2011 na tragédia em Petrópolis então por isso esse alerta esse alerta da Prefeitura e do Governo também para as pessoas que não precisarem sair fiquem em casa todos em alerta com cuidado o mínimo possível de afazeres na rua por isso também que a gente já passando hoje ao longo do dia pela praia na zona sul do Rio de Janeiro e algumas luzes também a gente vê a diferença muito mais muito menos cheia do que normalmente é principalmente na praia que agora já chove forte mas no iniciozinho da manhã ainda não estava com chuva o prefeito do Rio Eduardo Paz ele ainda fez uma brincadeira ontem durante uma coletiva um vídeo na verdade que ele fez sobre esse alerta falando que podiam até fazer meme dele que ele esperava mesmo que não chovesse o que eles estavam planejando mas que a cidade já estaria pronta se caso acontecesse isso a gente segue acompanhando porque a previsão é que nas próximas horas a chuva seja mais intensa ainda Obrigado viu Clara pelas suas informações olha Rio de Janeiro então que se prepare para esse fim de semana assim como todo o sudeste não vai dar para aproveitar a praia não né Clara não olha tá difícil tá difícil eu vou te falar que era final de semana de folga achei que ia poder curtir uma praia porque estava vindo uma onda de calorão nos últimos dias sol dias muito quentes mas agora além da chuva a previsão também é que a temperatura nos próximos dias também caia um pouco justamente por conta dessa mudança climática é Clara Nery eu costumo brincar aqui com o Sabino porque eu também tenho essa sorte aí fim de semana passado na onda de calor estive de plantão aí esse fim de semana agora que essa chuvinha tô de folga acontece né Sabino nas melhores famílias mas eu vou dizer olha não tá muito pra praia esse fim de semana mas tá pra feijoada amanhã tem em casa já confirmei já confirmei o cardápio desse sábado valeu Clara obrigado valeu até já bom vamos saber como é que fica o tempo tão esperada Luísa Cardoso pra nos contar sobre o tempo Oi Luísa tudo bem bom dia tudo bem bom dia Sabino bom dia Lupato bom dia também a todos que estão nos acompanhando pois é essa situação aí no Rio de Janeiro só complementando a fala da nossa colega olha só a chuva já chegou nessas últimas seis horas em 66 milímetros na região de Maricá Angra dos Reis com 60 milímetros Niterói com 55 a gente tá falando de chuva em seis horas e a tendência é até que essas pancadas ganhem mais intensidade realmente a situação é bem preocupante ali para o Rio de Janeiro e principalmente a região de Serra que deve ser a mais atingida não só hoje mas amanhã também a chuva vai ser muito volumosa então são pancadas acompanhadas de rajadas de vento bastante intensas não como ocorreu no Rio Grande do Sul como a outra repórter Luísa até trouxe aqui agora há pouco falando sobre casas estelhadas mas mesmo assim são fortes rajadas de vento acompanhadas desse temporal e ainda o mar agitado então não nem pensar praia esse final de semana você sabe que na semana passada a gente conversava aqui sobre a onda de calor com a Luísa também na sexta-feira eu brinquei falando que existem benefícios para quem trabalha com a previsão do tempo e a Luísa comentou que ia para a praia e foi para o Rio de Janeiro vou desmascarar e ela consegue reservar o hotel com antecedência e paga mais barato então vou desmascar ela o que ela falou que é para o litoral mas não para o Rio é porque eu quis simplificar é litoral é litoral mas esse fim de semana não essa ideia da feijoada agora aqui em São Paulo para esse final de semana é uma boa ideia acho que eu vou aderir é uma boa né Luísa me conta aqui em São Paulo aqui em São Paulo capital também vento muito forte chuva muito forte a gente estava comentando aqui tem Lula Paluz esse fim de semana né sim pois é tem esse grande evento né que recebe tanta gente ainda mais ali em áreas do extremo sul da capital paulista que ficam mais próximas do litoral então tem sim essas rajadas de vento que podem até diminuir a sensação térmica né porque essa frente fria se deslocou em direção ao Rio de Janeiro mas mantém as instabilidades aqui na capital paulista então assim como hoje amanhã vai ser um dia com muita nebulosidade e com chuva fraca esse chuvisco assim que não não interrompe o evento mas atrapalha um pouco né pra quem for curtir então o conselho é levar a capa de chuva e estar preparado também pra andar bastante porque ali aquela região é o autódromo não é no autódromo né onde que vai ser o é no autódromo de o evento o evento é bem grande então sapatos confortáveis e que também sejam viáveis nesse tempo muito fechado com essa chance de chuva né e além disso a hidratação é claro é sempre importante mas a temperatura vai estar um pouco baixa a máxima prevista pra amanhã é de 22 graus hoje também então é aconselhável que leve sim um casaco porque como eu disse tem ainda essas rajadas de vento que podem diminuir a sensação térmica então vai ser um final de semana bem xoxo assim pra atividades externas aqui na cidade de São Paulo por isso que a perjuada vai bem vai bem e a Luísa falava aí sobre essa questão no autódromo de Interlagos é aquela garoa chata né pra um show é a cara de São Paulo aquela garoa terra da garoa é entendeu aquela garoa persistente hoje mesmo tá assim e vai se repetir esse cenário amanhã agora o que tá bom mesmo antes de agradecer a Luísa o que tá bom mesmo hoje é o trânsito pelo amor hoje eu tive tive que levar minha filha na escola um pouco longe rapaz mais de uma hora de trânsito mais de uma hora só pra levar só pra levar a cidade para a cidade para completamente eu costumo brincar que aqui em São Paulo eu não sei o que acontece mas dois pinguinhos no asfalto ninguém mais sabe dirigir já tinha semáforo de açúcar apagado olha eu vou dizer semáforo desinteligente é é esses que estão espalhados Luísa obrigado vou te poupar de ouvir tanta besteira nossa aqui valeu Luísa eu adoro gente entrar com vocês é o máximo bom fim de semana e eu quero foto da feijoada de todo mundo aí hein esse fim de semana todo mundo comendo feijoada um beijo até mais bom fim de semana restaurantes comércios drogarias e etc ligamos na Emel não tem previsão ligamos na Ilume também não tem previsão eles chutam os horários para o retorno de eletricidade mas nada a resolver a noite é uma escuridão total né isso ocorre diariamente aqui no centro de São Paulo eu como morador da região central tive o prejuízo de 800 reais com alimentos bebidas congelados refrigerados mais medicamentos de insulina para diabetes olha lá Sabino o ouvinte mandando 800 reais de prejuízo pela geladeira que perdeu com essa falta de energia no centro quem paga né pois é bom fim de semana boa feijoada Sabino boa tarde boa tarde boa tarde juízo no trânsito cuidado cuidado com arrastão cuidado com o trânsito saia com antecedência tá ruim demais hoje viu bom fim de semana para todos valeu Sabino até segunda-feira às 10 da manhã nós estamos de volta um bom fim de semana você que nos acompanha e continue aqui na Rádio Bandeirantes porque agora o Nossa Área apresentado por Elia Júnior você ouviu Manhã Bandeirantes você está na Rádio Bandeirantes no seu rádio no aplicativo no aplicativo Bandeplay e também no Youtube você invadiu a melhor parte do campo nossa área da Bandeirantes oferecimento Nakata pensou peças para moto carro ou caminhão pensou Nakata por quê? porque é Nakata Olá pessoal boa tarde estamos juntos sempre para você aqui é claro na sua melhor frequência muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes estamos nesta sexta-feira até a próxima Obrigado.